Vendo o número legal de vereadores presentes, declaro abertos os trabalhos legislativos da reunião plenar ordinária do dia 20 de maio de 2019. Solicito à vereadora primeira secretária, Rosane Pinzão Garcia, que faça a chamada dos vereadores presentes. Nesta sessão ordinária estão presentes as vereadoras Cátia Ribarren, Rosane Pinzão Garcia e Verônica Duarte Alencastro. Presentes os vereadores Sérgio Ivan Leite da Silva, Marcos Vigolo, Leonardo Petri de Souza, Laguardo Barreto da Silva, Fabiano Dumer e Eduardo Simpsen. Coloco em votação a ata número 016-2019 da reunião plenária ordinária do dia 13 de maio de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do expediente. Datado de 13 de maio de 2019, um ofício número 013 de 2019. O Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPS, localizado nessa cidade, na rua Oscar Matzenbacher, número 571, vem por meio deste ofício informar as autoridades competentes sobre a unutilização do nosso caminhão de combate ao incêndio Ford, modelo D-60, deixando assim o município de TAPS e arredores desguardenecido. Nosso caminhão se encontra em um estado precário, com problemas mecânicos e, em sua estrutura, sua utilização coloca em risco a vida dos bombeiros que estão a utilizá-lo a este Corpo de Bombeiros Voluntários. Não tem mais condições de financiar os reparos mínimos para ele rodar. Então, por meio deste, o Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPS vem notificar a sua impossibilidade de efetuar combates a incêndio no município e se abster de toda e qualquer responsabilidade. O combate aos incêndios, ficando a cargo do Corpo de Bombeiros mais próximo, em anexo e imagem da atual situação do caminhão. Atenciosamente, Alessandro Vasque Vieira, comandante do 18º Corpo de Bombeiros Voluntários. Em anexo, segue as fotos da desativação do caminhão. Oficio Circular 003 de 2019, datado de 16 de maio de 2019. Excelentíssimos Forças Públicas e Privadas, Sentinela do Sul e TAPS. Assunto Segurança Pública Municipal Urgente. O Conselho Comunitário para a Segurança Pública de TAPS, com CEPRO, após devidamente representado, vem muito respeitosamente até a vossa presença para o que segue. Com o intuito de dar continuidade às ações demandadas na reunião realizada no último dia 7 de maio, esta diretoria reforça o convite para que os excelentíssimos compareçam no próximo dia 21 de maio, às 19h, nas dependências do Sindicato Rural de TAPS, citamos a Avenida CIS Brasil 2800, para podermos, reitero, juntos, deliberar sobre estratégias de atuação, junto ao Governo do Estado, no sentido de efetivar e materializar soluções a este assunto tão delicado. Respeitosamente, José Antônio Fraga Pedroso, presidente do Conselho TAPS. Oficio de Gabinete 098 de 2019, datado de 14 de maio. Excelentíssimo senhor Fabiano Dumer, presidente da Câmara Municipal. Nobre presidente, após a honra em cumprimentá-lo, vimos em atenção ao ofício 065 de 2019, encaminhar memorando o número 128 de 2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com as informações solicitadas. Certo de contarmos com a vossa atenção, subscrevemos de com estima e apreço, atenciosamente, Silvio Rafael, prefeito municipal. da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o gabinete do prefeito. Memorando 128 de 2019. Senhor prefeito, após a honra em cumprimentá-lo, vimos por meio deste enviar a resposta ao memorando número 053 de 2019. A Secretaria de Educação atende o transporte escolar, conforme previsto na Constituição Federal, LDB e Plano Municipal de Educação. 1. Constituição Federal. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 7, atender ao educando em todas as etapas de educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Segundo, LDB, Lei nº 9.394, de 96. Artigo 11. Os municípios em coberceão de, inciso 6º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 3. PEAT, Lei nº 12.882, de 2008. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul, no âmbito da Secretaria de Educação, com o objetivo de transferir recursos financeiros diretamente aos municípios que realizarem, nas suas respectivas áreas de circunscreensão, o transporte escolar de alunos da educação básica da rede pública estadual, residentes no meio rural. 4. Plano Municipal de Educação, Lei nº 29.88, de 2015. Meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, de modo a atingir as seguintes medidas nacionais para o INDEB. Estratégia 7.10. Garantir transporte escolar gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em metro, e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes federativos, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local. Vale ressaltar que o município de Itapes paga aos seus servidores vale transporte. Assim, dadas as devidas explicações, percebe-se que a lei municipal acima referida é inconstitucional, pois todas as leis garantem transportes aos educandos. Atenciosamente, Débora Toledo Rodrigues, secretária municipal de Educação e Teutura. Oficio de Gabinete 099, de 2019, datado de 14 de maio. Excelentíssimo senhor Fabiano Dumer. Nobre presidente, após a honra em cumprimentá-lo, vimos em atenção ao ofício 064, de 2019, encaminhar o memorando número 035, de 2019, da Coordenadoria Municipal de Projetos, com as informações solicitadas. Certos de contar com a vossa atenção, subscrevemos, com estima e apreço, atenciosamente, Silvio Rafael, prefeito municipal. Com referência ao memorando 035, de 2019. Para o chefe de gabinete da Coordenadoria Municipal de Projetos. Resposta ao memorando 059, de 2019, ofício da Câmara número 064, de 2019. Informações sobre os custos com o Carnaval de Rua, de 2019. Então, segue aqui as informações dos custos com a infraestrutura do Carnaval de Rua. Sonorização e estrutura de palco, 71.700. Valores arrecadados, 33.700. As entidades dos repasses às escolas, 36.000. Espelho da vigência dos termos e da prestação de contas. Então, tem o tempo que eles vão fazer as suas prestações de contas. Tem as datas aqui. Em anexo, serve cópia da prestação de contas aprovada da Escola Corujão. As demais entregarão suas respectivas prestações, que se encontram em fase de análise técnica. No espelho acima citado, consta o prazo de execução do termo e data limite para a entrega das prestações de contas do município é o memorando. Francisco Moreira, coordenador do Municipal de Projetos. Segue as prestações de contas, então, da Escola Carnavalesca Corujão. Oficio Gabinete 100, de 2019, datado de 15 de maio. Excelentíssimo senhor Fabiano Dumer, presidente da Câmara Municipal. Nobre presidente. Após a honra em cumprimentá-lo, vimos em atenção ao ofício 075, de 2019, em encaminhar memorando 036, de 2019, da Direção Administrativa do Hospital Nossa Senhora do Carmo, Autarquia Municipal, com as informações solicitadas. Certo de contarmos com a vossa atenção, subscrevemos com estima e apreço. Atenciosamente, assina, prefeito Silvio Rafael. Ofício 036, de 2019. Prezado prefeito. Após a honra em cumprimentá-lo, servimos do presente para responder o solicitado ao memorando 060, de 2019, do gabinete, com referência ao pedido de informação da Câmara de Vereadores, ofício 075, de 2019. 1. Cobrança de curativos. Diante do fato que possuímos, nesse estabelecimento de saúde, um pronto atendimento de urgência e emergência, os curativos não se enquadram nesses procedimentos, pois não se configura como urgência e emergência. Os mesmos serão realizados de segunda a sexta-feira nas unidades de estratégia da saúde da família e, aos sábados, domingos e feriados, os mesmos podem serem realizados no hospital, pois as unidades se encontram fechadas. Já foi respondido através do ofício 020, de 2019, sendo que o embasamento legal deverá ser dado pela diretoria jurídica da autarquia. Com relação à emissão de nota fiscal, informamos que é expedido o recibo de pagamento com o nome da instituição, endereço CNPJ, e o mesmo enumerado, modelo cópia-anexo. Sem mais para o momento, nos colocamos com a sua inteira disposição para quaisquer outras informações que, por ventura, se fizerem necessárias. Atenciosamente, Neila Maria Alves, diretora administrativa. Oficio de Gabinete 101, de 2019. TAPES, 15 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor Fabiano Dúmer, presidente da Câmara Municipal. Nobre presidente, após ao recumprimentá-lo, vimos a atenção ao ofício 062, de 2019, e encaminhar os memorandos da Secretaria da Fazenda, fiscalização tributária, número 001, de 2019, e fiscalização de obras, 006, de 2019, e da Secretaria da Produção Primária, Indústria e Comércio, Sala do Empreendedor, número 012, de 2019, com as informações solicitadas. Certo de contarmos com a vossa atenção, subscrevemos com estima e apreço, atenciosamente, prefeito municipal Silvio Rafaelli. Para o gabinete da fiscalização de obras, resposta ao memorando 055, de 2019, e ofício número 062, de 2019, da Câmara Municipal de Itapes. Senhor prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao memorando, segue as informações solicitadas para que o gabinete do prefeito informe os órgãos requerentes. Quais os programas existentes? A fiscalização de obras conta com apenas um fiscal responsável e é que atende todas as demandas de licenças para a construção requeridas pelos contribuintes tapenses, bem como a emissão de carta de habitação, emitida após vistoria realizada em loco nas construções licenciadas e finalizadas para liberar a ocupação do imóvel. Além disso, atende as denúncias correspondentes, principalmente, a obras irregulares, exercendo também uma fiscalização efetiva, de modo que não somente por denúncia nesses casos, há também atendimento quanto a denúncias relativa a construções que possam oferecer risco ao público, dentre outras denúncias relacionadas a construções, sendo atendidas com presteza e agilidade para eficiência do setor competente. Dois, qual o retorno para o município desses programas? No ano de 2018, foram encaminhadas 162 notificações, entre os meses de maio e junho. Há processos que estavam parados no setor, ou seja, processos em que não houve procura pelo contribuinte e ou o responsável técnico solicitando a carta de habitação. Havendo após o envio dessas notificações, alta procura pelos contribuintes requerendo o abitse para se adequar. Foram arrecadados R$ 50.989,56 de pagamento de taxas referente à construção, licença para construir e abitse, totalizando a quantia de 399 registros no ano de 2018, sendo que já nos quatro primeiros meses de junho, julho, agosto e setembro de 2018, da ação de notificações aos processos parados, obteve-se um total de pagamentos de R$ 36.776,52, com 241 registros no nosso sistema. Há de se considerar também que o valor arrecadado através da vistoria para a concessão da carta de habitação vigente no exercício de 2018 corresponde a 0,18 do VPM por metro quadrado, que é igual a 0,73 centavos. O valor padrão municipal no exercício de 2018 era de R$ 407,65. Segue aqui a tabela de notificações, atuações. Notificações 2018, R$ 162, termos de intimação 2018, R$ 42, alto de infração no ano passado, R$ 0,4, ofícios 16, cartas de habilitação 2018, R$ 132, alvará de licença para construção 87, notificações 2019, R$ 15, termos de intimação 2019, R$ 17, cartas de habilitação 2019, R$ 28, alvará de licença para construção 2019, R$ 33. Atuações. TAPES, em 15 de maio de 2019, atende, atenciosamente, Rosângela Nunes da Silveira, fiscal municipal. Segue demais informações. Depois... Deixa eu ver aqui. Aqui. Depois segue da Secretaria, para a Secretaria da Fazenda, quais os programas existentes na área da fiscalização. Então, eles responderam assim. Quais os programas existentes? A. O setor de fiscalização, através do convênio entre o Estado e o município, participa do Programa de Integração Tributária, o PIT. O Programa de Integração Tributária foi instituído pela Lei nº 12.868, e prevê um conjunto de ações de multa-colaboração entre Estado e municípios, como objetivo de incentivar e avaliar iniciativas de interesse comum dos municípios e do Estado, no crescimento da arrecadação do ICMS. Em suma, são realizadas séries de ações pelos municípios, voltadas aos seguintes pontos, combate à sonegação, gestão de informação do setor primário, estímula a emissão do documento fiscal e educação fiscal. Segue em anexo, pontuação individual do município, ano base de 2018, e primeiro semestre e segundo semestre. A pontuação máxima semestral é de 100 pontos, e o município, nos seus dois últimos semestres, teve a pontuação de 0,95. B. Utilização dos aplicativos do CFISC, realizado no portal do Simples Nacional, mediante certificado digital, e exige habilitação prévia, conforme procedimentos previstos no comunicado número 22, de 5 de setembro de 2013. O CFISC foi desenvolvido com o objetivo de possibilitar o controle das ações fiscais iniciadas, em desenvolvimento, encerradas especificamente para contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional, a ser utilizado obrigatoriamente por todos os entes federativos, federados, conforme dispõe o artigo 77 da Resolução 94, de 2011, e alterações e competências para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e do órgão da administração tributária da União dos Estados e dos Municípios. 2. Qual o retorno para o município desses programas? A. Existe um retorno direto de R$ 3 mil por mês, caso haja cumprimento da leitura das notas, mínimo de 200 notas por mês, realizado através da turma volante, o município tem efetivamente cumprido a pontuação. Segue comprovante dos meses de janeiro a fevereiro de 2019. Existe um retorno por semestre, onde as ações realizadas em 2018 e 2019 serão pagas em 2020. Retorno bem mais significativo. O PIT corresponde a 0,5% dos 25% do ICM repassado aos municípios. Esse repasse semestral é realizado com base na relação percentual entre a pontuação do município do Programa de Integração Tributária e o somatório de todas as pontuações de todos os municípios apuradas pela Secretaria da Fazenda do Estado, conforme o artigo 1º, inciso 6º, da Lei nº 11.038, de 1997, alteradas pelo artigo 8º da Lei nº 12.868, de 18 de dezembro de 2007. Como o cálculo depende da pontuação do município e da pontuação dos demais municípios apurados pela Secretaria da Fazenda, não é possível precisar o retorno para 2020. Cabe salientar que o município de Itapes está em quinto lugar no Estado, atingindo quase a pontuação máxima. De forma indireta, todas as ações desenvolvidas pelo município e pelo setor do Programa de Educação Fiscal e incentivo à emissão de documentos fiscais e Programa de Combate à Sonegação refletem no aumento do retorno do ICMS. Segue, então, as tabelas e as demais informações desse pedido de informação. Oficio Gabinete 102, de 2019, datado 16 de maio. Excelentíssimo senhor Fabiano Dumer, nobre presidente, após o incumprimentá-lo, bem como os demais pares da Casa de Leis, dirigimos à Vossa Excelência encaminhar os projetos de lei conforme segue. O projeto de lei 018, de 2019, que altera o padrão e as atribuições do cargo de fiscal, de que trata a Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 2686, de 27 de outubro de 2009, e da outras providências. E também o projeto de lei 019, de 2019, dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social, cria a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação, revoga na íntrica Lei Municipal nº 20071, de 2002, e da outras providências. Certos de contarmos com a vossa atenção, subscrevemos com estima e apreço, atenciosamente, Silvio Rafael, prefeito municipal. Projeto de lei... Projeto de lei 018, de 2019. Altera o padrão e as atribuições do cargo de fiscal, de que trata a Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 2686, de 27 de outubro de 2009, e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 6º da Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, que passa a ter a seguinte redação. Onde se lê? Fiscal, número de cargos 8, padrão 6. Leia-se. Denominação fiscal, número de cargos 8, padrão 8. Artigo 2º. Ficam alteradas as atribuições do cargo de fiscal do município constantes no anexo 1 da Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, cuja redação passa a ser a seguinte. Cargo fiscal, padrão 8. Atribuição. A. Descrição sintética. Exercer a fiscalização geral nas áreas de obras, indústria, comércio, transporte coletivo, meio ambiente e vigilância sanitária, e no pertinente aplicação e cumprimento das disposições legais compreendidas na legislação municipal. B. Descrição analítica. Exercer a fiscalização nas áreas de obra, postura, indústria, comércio, transporte coletivo, meio ambiente, prestação de serviços e vigilância sanitária, lavrando notificações, intimações, autos de infração, embargos e interdição, observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação vigente, orientar as contribuições, orientar os contribuintes quanto à legislação municipal, estadual e federal referente às áreas de fiscalização, registrar e averiguar irregularidades referentes às áreas de fiscalização, proceder quaisquer dirigências para averiguação de denúncias de irregularidades nas áreas de fiscalização, instaurar e participar de processos administrativos para apuração das denúncias e reclamações de irregularidades, prestar informações, exarar relatórios e pareceres em processos administrativos, realizar plantões fiscais emitindo relatórios das atividades envolvidas, propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes, apresentar periodicamente o relatório das atividades realizadas, dirigir veículos oficiais no desempenho das suas funções, inspecionar e fiscalizar a realização de eventos e comércio ambulante, receber e conferir as mercadorias apreendidas e armazená-las em depósito público, restituindo-as mediante o cumprimento das exigências da lei, inclusive com pagamento de impostos e das multas devidas, se for o caso. 2. Efetuar vistoria prévia para a concessão da inscrição municipal e alvaraz, comunicar, registrar e averiguar irregularidades referentes à propaganda, rede de iluminação pública, logradouros públicos, sinaleiras, demarcações de trânsitos, calçamentos, calçadas e bens públicos em geral. 3. Exercer a fiscalização de pontos de embarque de táxi e de transporte coletivo. 4. Averiguar alvaraz de localização e comércio ambulante. 5. Manter cadastro atualizado das empresas e atividades existentes no município. 6. Auxiliar no cadastramento e controle de loteamentos clandestinos e irregularidades e outros assentamentos informais. 7. Realizar dirigências e plantões de fiscalização que forem necessários para coibir a invasão das áreas públicas e edificação ou ocupações em áreas sem autorização de parcelamento de solo e relatórios sobre as atividades assim efetuadas. 8. Informar processos referentes à ocupação e parcelamento clandestinos ou irregularidades do solo urbano. 9. Propor a realização de inquéritos ou sindicâncias 9. Que visem salvaguardar o interesse público nas regulamentações fundiárias 10. Inspecionar de acordo com a legislação em vigor 10. Todas as áreas com risco de ocupação clandestina ou irregular 10. Impedir atividades que identifiquem tais objetivos 11. Vistoriar e conferir imóveis edificados ou não 11. Prestar informações para expedição de alvará 11. De construção, de autorização, de desdobramento, de unificação, 12. De anexação de terrenos, de transferências de alvarás, 12. De habite-se e de certidões de andamento de obras. 12. Acompanhar e vistoriar obras e alvarás expedidos. 13. Conferir com os projetos e memoriais descritivos aprovados pelo órgão próprio. 14. Percorrer as vias públicas e fiscalizar 14. Acompanhar quadras e lotes detectando obras que não possuem 15. O respectivo alvará de construção ou reconstrução. 15. Fiscalizar a colaboração de tapumes e bandejas, plataformas de segurança, telas de vedação externa 15. E outros anteparos exigidos por lei. 16. Notificar, autuar, embargar obras que não estiverem licenciadas 16. Acompanhar arquitetos e engenheiros nas inspeções e vistorias realizadas em sua área de competência e atuação. 17. Verificar e orientar o cumprimento das normas municipais e de regulamentação concernente à ocupação e parcelamento do solo, 17. Bem como de edificações particulares, fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio público. 18. Obstáculos em vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas. 18. Fiscalizar o escoamento do concreto e terra em via pública. 19. Bem como a retirada de terra das áreas do município, 19. Fiscalizar a pintura de guias em via pública, 19. A limpeza de imóveis abandonados e poda de árvores, 20. Conservação de passeios e logradouros, 20. Bem como a sua erradicação. 20. Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, 21. Construção de muro e passeios públicos, 21. Obstáculos em vias de trânsito de pedestre e colocação de caçambas. 21. Fiscalizar a limpeza de imóveis abandonados e poda de árvores, 22. Conservação e passeios e logradouros. 22. Constituir o crédito tributário através das modalidades de lançamento tributário de ofício, 23. Por homologação ou por declaração, 24. Conforme o caso, 24. Mediante a verificação do fato gerador da obrigação correspondente. 25. Da determinação da matéria tributável, 25. Do cálculo do montante devido, 26. A identificação do sujeito passivo e, sendo o caso, 27. Da aplicação das penalidades nos termos da legislação aplicável. 27. Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária e demais receitas municipais, 28. Mediante a lavratura de termos determinados pela legislação vigente. 29. Efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos dos contribuintes 29. Sujeito ao pagamento de tributos municipais. 29. Executar todos os procedimentos de ações fiscais, 30. Apreensão de quaisquer materiais, 30. Emissão de quaisquer documento, 31. Exame de quaisquer documento, 31. Em quaisquer meios de arquivo. 32. Lavratura de autos e aplicação de penalidades 32. Homologação dos créditos tributários. 33. Coletar, implementar e manter atualizadas as informações necessárias 33. A fiscalização de tributos e demais receitas municipais. 34. Analisar e instruir processos administrativos e outros expedientes 35. Relacionados aos tributos e demais receitas municipais. 35. Executar todas as dirigências necessárias ao atendimento de requerimentos, 36. De revisões, isenções, imunidades tributárias e pedidos de baixa ou inscrição. 36. Efetuar dirigências destinadas à verificação do cumprimento, 37. De obrigações tributárias, principal e acessória. 37. A apuração de dados de interesse de fisco, 38. Bem como fornecer orientação aos contribuintes, 38. Homologar ou não os lançamentos dos tributos municipais 39. E, quando for o caso, promovê-los de ofício. 39. Lavrar intimações, autuações, notificações, 39. Ocorrências e demais termos, 39. Laudos e boletins que se fizerem necessários ao desempenho da atividade fiscal, 39. Estimular e arbitrar base de cálculo de impostos municipais, 40. Instruir expedientes, 40. Elaborar documentos e prestar informações relacionadas com a sua área de atuação, 40. Auxiliar os órgãos de julgamento fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda, 40. Elaborar relatórios de atividades executadas, 40. Bem como relatórios específicos quando solicitados. 41. Organizar, em conjunto com os colegas do setor, 41. O cronograma de ações de fiscalização de rotina a serem exercidas e realizá-las ao seu tempo. 42. Realizar fiscalizações em regime especial, 43. Sempre que verificados os indícios de sonegação fiscal de qualquer tributo de competência municipal. 43. Participar da turma volante de atuação no Programa de Integração Tributária, 43. Com a Secretaria da Fazenda Estadual, 44. Ser designado para tal exercer outras tarefas mediante designação expressa do titular da Secretaria Municipal da Fazenda. 44. Prestar informações e orientar o contribuinte quando a incidência e o recolhimento dos tributos. 45. Auxiliar na avaliação de bens imóveis para efeito de lançamentos de tributos municipais 46. E outros fins de interesse do município. 46. Auxiliar na elaboração de mapas e valores genéricos, com base no ITBI, 47. Para fins de apuração do valor venal de imóveis situados no município. 47. Executar convênio com a União e o Estado do Rio Grande do Sul no cunho tributário. 48. Fiscalizar e fazer cumprir as determinações e condições constantes 48. Nas licenças ambientais, expedidas. 49. Emitir pareceres em processo de concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou potencialmente poluidoras ou da exploração de recursos naturais. 49. Inspecionar guias de trânsito de madeira, saibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto 49. Para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los quando encontrados em situação irregular. 49. Acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna de parques, reservas e demais unidades de conservação do município. 50. Controlar as ações desenvolvidas para o atendimento das instruções técnicas e de proteção ambiental. 51. Desenvolver ações ecológicas de proteção à fauna, flora e aos bens naturais. 52. Auxiliando no desenvolvimento de projetos e ações de proteção e conservação do patrimônio natural. 53. Organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação ambiental. 54. Efetuar medições e coletas de amostras para análises técnicas e de controle. 54. Proceder inspeções e visitas de rotina. 55. Lacrar equipamentos, unidades produtivas ou instalações, nos termos da legislação em vigor. 55. Lavrar autos de infração por contravenção à legislação ambiental e aplicar as penalidades cabíveis. 55. Participar de projetos de conscientização e preservação e prevenção relacionados à gestão ambiental do município. 56. Fiscalizar e zelar pelo cumprimento das leis e posturas ambientais relacionadas ao meio ambiente e recursos naturais. 56. Analisar e dar parecer aos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização da área ambiental. 57. Instruir sobre o estudo ambiental e a documentação. 58. Necessária solicitação da licença de regularização ambiental. 58. Sugerir propostas de adequação, aprimoramento e modificação na legislação ambiental do município. 59. Zelar pela limpeza e conservação do meio ambiente. 60. Executar perícias dentro de suas atribuições profissionais. 61. Realizar inspeções conjuntas com as equipes técnicas e... 60. E de suas atribuições profissionais. 61. Realizar inspeções conjuntas com as equipes técnicas de outras instituições ligadas à conservação e uso sustentável dos recursos naturais. 62. Exercer o poder de polícia ambiental e, em especial, aplicar as sanções administrativas previstas na legislação ambiental municipal, 62. Aplicando a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 63. Inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados alimentos para verificar as condições sanitárias dos seus interiores, 64. Limpeza de equipamento, refrigeração adequada, alimentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio à saúde dos que manipulam os alimentos. 64. Vistoriar os estabelecimentos de vendas de produtos e derivados, fiscalizando produtos alimentícios relativamente ao tempo de validade, acondicionamento, registro, preenchimento de formulários de vistorias em relação a equipamentos, instalações e pessoal. 65. Aprender alimentos de qualquer mercadorias não licenciado, regularmente nos órgãos competentes. 66. Exercer o poder de polícia administrativa relativamente à comercialização dos produtos alimentícios e outros que afetem o controle da saúde pública no território municipal. 67. Apurar denúncias referentes a criadouros de animais, aves, suínos, equinos, entre outros, localizados na zona rural e urbana. 68. Prejudiciais à saúde pública. 68. Adotar medidas a fim de reprimir matanças clandestinas, apreender carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária inspeção. 69. Averiguar depósitos de lixo e animais mortos em logradouros públicos. 69. Vistoriar terrenos urbanos e rurais que possam vir a ser criadouro de vetores, mosquitos, ratos etc. 69. Executar outras tarefas semelhantes que dizem respeito à saúde pública. 69. Executar atividades de prevenção de insetos, roedores e controle de zoenoses. 69. Exercer atividades que assegurem a defesa do consumidor. 70. Emitir parecer quanto à emissão de autorização de funcionamento de atividade, quando corre o relato à área de sanitária e a executar tarefas administrativas a fins. 70. Condições de trabalho. Cargo horário a 40 horas semanais. Requisitos. Idade, 18 anos. Escolaridade e ensino médio. Condições de trabalho. Definidas pela Lei nº 1.363, de 1991, que é o regime jurídico dos servidores públicos do município. 70. Provimento o concurso público. Artigo 3º. Para o exercício das atribuições de fiscalização, servidores investidos no cargo de fiscal deverão ser submetidos a prévio treinamento específico, em razão das peculiaridades das atividades a serem exercidas. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes na lei orçamentária. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de maio de 2019, assina Prefeito Municipal Silvio Raffaele. Exposição de motivos. Temos a honra de submeter à apreciação desta Augusta Casa o incluso projeto de lei nº 018, de 2019, que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo Municipal a alterar as atribuições e o padrão do cargo de fiscal de que trata a Lei nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 2.686, de 27 de outubro de 2009. A criação de cargos e a disposição acerca do respectivo regime jurídico e forma de provimento é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Assim, exceto com relação às profissões regulamentadas, cuja competência é privativa da União, cabe ao Prefeito Municipal definir os cargos e as respectivas atribuições. A alteração pretendida na legislação, antes citada, visa incluir, nas atribuições do cargo de fiscal, aquelas correlatas à fiscalização sanitária sem a necessidade de criação de um novo cargo específico. A alteração das atribuições é possível porque, segundo a jurisprudência dominante, nenhum servidor tem direito a regime jurídico, podendo o município, atendido o interesse público e o competente processo legislativo, inserir e alterar atribuições dos cargos, desde que não o desnatura. Assim, a rigor, nada impede que o município crie ou inclua, por meio de lei local, no cargo de fiscal, atribuições voltadas às áreas específicas, como a fiscalização sanitária, nos moldes, inclusive, do que já ocorreu quanto da aprovação da Lei Municipal nº 2.886, de 2009. Nesta hipótese, a administração estará apenas ampliando as atividades do cargo, mas respeitando a natureza do seu exercício, que é basicamente a fiscalização. De outra banda, o aumento das atribuições enseja a readequação do padrão da categoria no intuito de valorização. Eis que, responsável pela fiscalização do município das áreas de obras, postura, indústria, comércio, transporte coletivo, meio ambiente, prestação de serviços e vigilância sanitária, A alteração do padrão representa aumento de 16,68% do vencimento básico do cargo, e, conforme o relatório do impacto financeiro, não enseja risco ao equilíbrio orçamentário do ente municipal. Por derradeiro, conscientes de plena justificativa do presente projeto de lei, e, considerada a importância da atual atuação dos profissionais fiscais junto ao município, manifestamos nossa confiança na compreensão da sua relevância e importância por parte dos senhores vereadores, rogando pela sua aprovação. Gabinete do Prefeito Municipal de Itapes, em 15 de maio de 2019, Silvio Rafael, Prefeito Municipal. Gostaria agora de passar para o Vice-Presidente o projeto para ser lido. Na leitura do projeto de lei número 19, de 2019, a sua emenda dispõe sobre a política municipal de assistência social, cria a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação, revoga, na íntegra, a Lei Municipal de 2071, de 2002 e das outras providências. Capítulo 1º. Das definições e dos objetivos. Artigo 1º. A política de assistência social tem por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social SUAS. Parágrafo único. A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais, independentemente da contribuição prévia, e deve ser financiada com recursos previstos no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS. Artigo 2º. São princípios organizativos dos SUAS. Primeiro, universalidade. Segundo, gratuidade. Terceiro, integralidade da proteção social. Quarto, intersetorialidade. Quinto, equidade. Artigo 3º. São seguranças afiançadas pelos SUAS. Primeiro, acolhida. Segundo, renda. Terceiro, convívio. Item A. A construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento de natureza geracional, geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários. B. O exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade. Quarto, desenvolvimento de autonomia. Quinto, apoio e auxílio. Artigo 4º. São diretrizes estruturantes da gestão dos SUAS. Primeiro, primazia da responsabilidade do município na condução da política de assistência social. Segundo, descentralização político-administrativa e comando único das ações. Terceiro, financiamento partilhado entre a União, o Estado e o município. Quarto, matricialidade, sócio-familiar. Quinto, territorialização. Sexto, fortalecimento da relação democrática entre governo e sociedade civil. Sétimo, controle social e participação popular. Artigo 5º. A garantia de proteção sócio-assistencial compreende precedência da proteção social básica. Não submissão do usuário a situações de subalternização. Terceiro, desenvolvimento de ofertas de serviços e benefícios que favoreçam aos usuários dos SUAS. A autonomia, a resiliência, sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, condições de convívio e socialização, de acordo com sua capacidade, dignidade e projeto pessoal e social. Quarto, dimensão proativa que compreende a intervenção planejada e sistemática para o alcance dos objetivos dos SUAS. Com absoluta primazia da responsabilidade municipal na condição da política de assistência social. Quinto, reafirmação da assistência social como política de seguridade social e a importância da intersetorialidade com as demais políticas públicas para a efetivação da proteção social. Artigo 6º. Para os efeitos desta lei, constitui-se família ou conjunto de pessoas que possuem ou não grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, sob o mesmo teto, formando um lar. Capítulo 2º. Artigo 7º. Artigo 7º. A assistência social rege-se pelos seguintes princípios. Supremacia do atendimento às necessidades sociais. Universalização dos direitos sociais. Respeito à dignidade do cidadão. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento. Divulgação ampla dos benefícios. Artigo 8º. A gestão do sistema único de assistência social a nível municipal se dará através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação, e terá os seguintes objetivos. Consolidar a gestão compartilhada. Integrar a rede pública e privada de serviços. Assumir as responsabilidades estabelecidas pelos suas. Habilitar-se quanto aos níveis de gestão. Implementar a gestão do trabalho e a educação. Estabelecer a gestão integrada dos serviços e benefícios. Afiançar a vigilância socioassistencial. Agregar ao Departamento do Trabalho e Habitação a política pública da assistência social. Artigo 9º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação, será hierarquicamente composta pelos seguintes setores. Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social. Assessoramento técnico e a gestão dos suas. Planejamento, orçamento e gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Cadastro único. Proteção social básica. Proteção social especial de alta complexidade. Departamento do Trabalho e Habitação. Departamento da Cidadania. Monitoramento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Artigo 10. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas aos suas. Parágrafo único. A vinculação aos suas é o reconhecimento do Conselho Municipal de Assistência Social de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial em conformidade com a legislação em vigor. Artigo 11. As instalações do CRAS e da proteção social especial devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados. Artigo 12. Os recursos do cofinanciamento da assistência social, destinados à execução das ações continuadas de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais efetivos que integrarem as equipes de referência. Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados. Artigo 13. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo primeiro. As entidades com atuação em mais de um município do mesmo Estado, ou em mais de um Estado ou Distrito Federal, seguirá a regulamentação da Lei Orgânica da Assistência Social. Lei 8.742, de 93, alterada pela Lei 12.435, de 2011. Parágrafo segundo. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social a fiscalização das entidades referidas no caput de forma prevista em lei ou regulamento. Artigo 14. O município pode celebrar convênios com entidades e organizações que prestam serviços de assistência social. Artigo 15. São responsabilidades do município na gestão dos suas. Destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza. Atender as ações sócio-assistenciais de caráter de emergência. Prestar os serviços sócio-assistenciais de que trata a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 109, de 2009. Cofinanciar o aprimoramento da gestão dos serviços. Implantar a vigilância sócio-assistencial. Aprimorar os equipamentos e serviços sócio-assistenciais. Organizar a oferta de serviços de forma territorializada. Organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial. Alimentar o censo suas. Assumir as atribuições do que lhe couber no processo de municipalização dos serviços de proteção social básica. Participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os serviços da referência regional. Realizar a gestão local do BPC. Gerir no âmbito municipal o cadastro único e o programa Bolsa Família. Elaborar e cumprir o plano de providências. Prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal na gestão municipal. Zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelos Estados aos municípios. Proceder o preenchimento do sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social. Viabilizar estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede social, sócio-assistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais. Normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios. Artigo 16. As instâncias deliberativas do controle social do sistema descentralizado e participativo de assistência social, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Pessoa Idosa, dos Direitos da Mulher de Políticas Sobre Drogas. Parágrafo 1º. As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência social, estão vinculadas ao órgão gestor de assistência social. Parágrafo 2º. As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência social, contarão com uma secretaria executiva. Parágrafo 3º. As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência social, terão sua regulamentação em leis municipais específicas que seguirão a legislação estadual e nacional. Sessão 2ª. da gestão. Artigo 17. Os instrumentos de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação, se caracterizam como ferramentas de planejamento técnico e financeiro da política municipal de assistência social, tendo como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de proteção social básica e especial, sendo eles. Plano Municipal de Assistência Social, Orçamento, Monitoramento, Avaliação e Gestão da Informação, Relatório Anual da Gestão. Parágrafo 1º. O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da política pública de assistência social. Parágrafo 2º. O financiamento da política municipal de assistência social deve ser detalhado no processo de planejamento através do orçamento plurianual e anual. Parágrafo 3º. A gestão da informação operacionalizada pela vigilância sócio-assistencial tem como objetivo produzir condições estruturais para as operações de gestão, monitoramento e avaliação da política municipal de assistência social. Parágrafo 4º. O relatório de gestão municipal deverá avaliar o cumprimento das realizações dos resultados ou dos produtos obtidos em função das metas prioritárias estabelecidas no plano municipal de assistência social. Artigo 18. Para a adequada gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação, é fundamental a garantia de um quadro de referência de profissionais de nível médio ou superior. Artigo 19. São responsabilidades e atribuições do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação. 1. Dotar a gestão de uma institucionalidade responsável. 2. Destinar recursos financeiros para a área. 3. Criar diretriz relativa ao acompanhamento. 4. Contratar e manter o quadro de pessoal necessário à execução. 5. 6. 7. 8. 9. Cargo da administração direta e indireta. Local de lotação. Distribuição por serviços. Categorias profissionais e especialidades. Vencimentos ou salários pagos por categoria profissional. Qualificação, formação a todos os trabalhadores do SUAS. Número de profissionais que compõem a gestão do SUAS. Número de profissionais que compõem a Secretaria Executiva do CMAS. Número de profissionais que compõem a vigilância socioassistencial. Número de profissionais que compõem o planejamento, orçamento e gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Número de profissionais que compõem a proteção social básica. Número de profissionais que compõem a proteção social especial de média complexidade. Número de profissionais que compõem a proteção social especial de alta complexidade. Número de profissionais que compõem o departamento do trabalho. Número de profissionais que compõem o departamento da cidadania. Contribuir com a esfera federal, estados e demais municípios para definição e organização do Cadastro Nacional dos Trabalhadores nos SUAS. Manter e alimentar o Cadastro Nacional dos Trabalhadores nos SUAS. Aplicar o Cadastro Nacional de Trabalhadores nos SUAS em sua base territorial. Elaborar o quadro de necessidades de trabalhadores para a implementação do respectivo Plano Municipal de Assistência Social. Estabelecer plano de ingresso de trabalhadores. Realizar concurso público para contratar e manter o quadro de pessoal. Oferecer condições adequadas de trabalho quanto ao espaço físico, material de consumo e permanente. Implementar normas e protocolos específicos. Nomear comissão paritária entre o governo e representantes dos trabalhadores. Encaminhar projetos de lei de criação do respectivo Plano de Carreira, Cargos e Salários ao Poder Legislativo. Participar da formulação e execução da Política Nacional de Capacitação. Elaborar e implementar junto aos dirigentes de órgãos da estrutura gestora municipal dos SUAS e coordenadores dos serviços socioestudenciais, um plano municipal de capacitação para os trabalhadores. Acompanhar e participar das atividades de formação e capacitação de gestores profissionais, conselheiros e da rede prestadora de serviços promovidos pelos gestores federal e estadual. Definir e implantar normas, padrões e rotinas. Instituir em seu âmbito e em sua consonância com as diretrizes nacionais das diferentes formações profissionais. Garantir em seu âmbito o cofinanciamento para a implementação da gestão do trabalho para os SUAS. Entende-se por NOB barra RA ifens SUAS, instrumento normativo responsável pela definição de diretrizes e responsabilidades no âmbito da política de trabalho na área da assistência social. Entende-se por trabalhadores de assistência social, todos aqueles que atuam institucionalmente na política da assistência social. Artigo 20. São responsabilidades e atribuições do assessor técnico da gestão. Pensar as dimensões, diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de todas as ações da Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Desenvolvimento Social. Assessorar tecnicamente a coordenação da proteção social básica. Assessorar tecnicamente, informar e monitorar os técnicos de referência. Assessorar tecnicamente, informar e monitorar a coordenação do abrigo institucional. Gerenciar o sistema de informação e da vigilância socio-assistencial. Gerenciar, assessorar, monitorar e controlar a rede de atendimento socio-assistencial. Assessorar tecnicamente e apoiar o trabalho desenvolvido nas instâncias de deliberação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação. Garantir que as informações e documentos atualizados, úteis ao exercício das funções, de conselheiros. Registrar as reuniões plenárias das instâncias de deliberação. Publicizar todas as resoluções das instâncias de deliberação. Organizar e exelar pela documentação da gestão e das instâncias de deliberação. Assessorar tecnicamente o gestor em todas as suas decisões. Artigo 21. São responsabilidades e atribuições do coordenador do planejamento, orçamento e gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Gerenciar os fundos municipais. Inscrever todos os fundos municipais no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Asegurar que os recursos previstos no orçamento para a política de assistência social sejam alocados e executados. Garantir que as despesas realizadas com recursos financeiros recebidos, na modalidade fundo a fundo, atendam às exigências legais. Asegurar que os documentos comprobatórios das despesas, tais como notas fiscais, recibos, faturas, dentre outros legalmente aceitos, sejam arquivados. Garantir que os recursos referentes a cada bloco de financiamento somente sejam aplicados nas ações e nos serviços a eles relacionados. Asegurar que os recursos dos blocos de financiamento dos serviços socioassistenciais, tipificados nacionalmente, sejam aplicados no mesmo nível de proteção social, básica ou especial. Garantir que os recursos do índice de gestão descentralizada do Sistema Único de Assistência Social e o índice de gestão descentralizada municipal do Sistema Único de Assistência Social sejam utilizados no incentivo à gestão descentralizada dos SUAS e do programa Bolsa Família. Possibilitar que o cofinanciamento dos serviços socioassistenciais, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, leve em consideração os dados do diagnóstico socioterritorial e da vigilância socioassistencial. Participar das reuniões das instâncias de deliberação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação. Assessorar os conselheiros nas instâncias deliberativas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação. Preencher anualmente o demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira. Assessorar tecnicamente o gestor em todas as suas decisões. Artigo 22. São responsabilidades e atribuições do coordenador do Cadastro Único. Identificar as famílias a serem cadastradas. Digitar no sistema de Cadastro Único. Atualizar os registros cadastrais. Possibilitar a utilização dos dados do CADÚNICO. Adotar medidas para o controle e a prevenção de fraudes. Adotar procedimentos que certifiquem a veracidade dos dados. Zelar pela guarda e sigilo das informações. Disponibilizar as instâncias do controle social de acesso aos formulários do Cadúnico. Coordenar a instância de controle social do programa Bolsa Família. Encaminhar à instância de controle social o resultado das ações de atualização cadastral efetuadas pelo município. Realizar a extração, transmissão, recepção e importação de arquivos. E gerar e analisar tratamentos de multiplicidade no aplicativo. Receber os formulários preenchidos e garantir que sejam devidamente digitados. Artigo 23. São responsabilidades e atribuições do coordenador do Centro de Referência de Assistência Social Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS. Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e avaliações das ações. Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos. Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais. Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias. Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede sócio-assistencial, do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos. Promover a articulação entre os serviços de transferência, de renda e os benefícios sócio-assistenciais na área de abrangência do CRAS. Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos. Contribuir para a avaliação a ser feita pelo gestor. Efetuar ações de mapeamento, efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio. Coordenar a alimentação dos sistemas de informação no âmbito local. Participar de processos de articulação intersetorial no território do CRAS. Averiguar as necessidades de capacitação da equipe. Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, Trabalho e Habitação. Participar de reuniões sistemáticas na mesma Secretaria. Artigo 24. São responsabilidades e atribuições do coordenador do abrigo institucional para crianças e adolescentes. Administrar o abrigo institucional. Elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, o projeto político-pedagógico do serviço. Coordenar a execução e o monitoramento das atividades envolvidas dentro do abrigo institucional. Averiguar as necessidades de capacitação da equipe técnica. Articular a rede de serviços para o atendimento das crianças e adolescentes acolhidos. Articular com o sistema de garantia dos direitos do atendimento para as crianças e adolescentes acolhidos. Reunir-se, periodicamente, com a equipe técnica do abrigo institucional. Artigo 25. São responsabilidades do coordenador do departamento de cidadania todas as atribuições constantes no artigo 28 desta lei. Artigo 26. São responsabilidades do coordenador do departamento de trabalho e habitação todas as atribuições constantes no artigo 27 desta lei. Do departamento do trabalho e habitação. Artigo 27. São eixos estruturantes do departamento de trabalho e habitação. Coordenar a elaboração da política municipal do trabalho. Fomentar a política de ocupação para a geração de emprego e renda. Possibilitar acesso da população para a qualificação profissional. Apoiar e incentivar os investimentos. Ordenar e manter atualizado o cadastro de usuários. Desenvolver ações próprias e em articulação com as demais políticas socioeconômicas setoriais, visando a prevenção, a promoção e a inserção da população no mercado de trabalho. Intermediar a colocação da mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Coordenar, organizar, executar e supervisionar os programas do departamento de trabalho. Coordenar as ações e gestão a nível municipal do Plano Brasil Sem Miséria. Formular, executar e acompanhar a política municipal da habitação. Promover programas de habitação popular em articulação com os órgãos federais e estaduais. Promover a regularização e a titulação das áreas ocupadas pela população de baixa renda. Captar recursos para os projetos e programas específicos junto aos órgãos. Promover o desenvolvimento institucional, incluindo a realização de estudos e pesquisas. Articular a política municipal de habitação com a política de desenvolvimento urbano das demais secretarias do município. Estimular a participação da iniciativa privada em projetos compatíveis. Priorizar planos, programas e projetos habitacionais para a população de baixa renda. Adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação. Promover o reassentamento das famílias residentes em áreas insalubres. Examinar as questões relativas ao domínio e a posse dos imóveis do patrimônio do município. Promover a regularização fundiária e urbanização em áreas ocupadas por população de baixa renda. Propor a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação dos solos. Capítulo 5º. Do Departamento da Cidadania. Artigo 28. São eixos estruturantes do Departamento da Cidadania. Possibilitar acesso da população ao registro geral, carteira de identidade. Seguir as determinações legais do Instituto Geral de Perícias da Secretaria de Segurança Pública. Manter permanentemente atualizado, participando das capacitações que houver. Desenvolver as ações próprias e em articulação com as demais políticas socioeconômicas. Coordenar, organizar, executar e supervisionar os programas do Departamento da Cidadania. Executar outras tarefas afins. Capítulo 6º. Do Monitoramento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social. Crass. Artigo 29. São eixos estruturantes do monitoramento dos serviços de convivência e fortalecimento dos vínculos do Centro de Referência de Assistência Social. Um, apoiar o trabalho dos técnicos de nível superior da equipe e de referência do Centro de Referência de Assistência Social. Participar de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades. Participar das atividades de capacitação. Mediar os processos grupais. Programar, planejar e organizar com os técnicos de envio superior as oficinas ofertadas aos participantes. Monitorar e avaliar o andamento dos grupos de oficinas dos serviços de convivência. Executar outras tarefas afins. Capítulo 7º. Do Financiamento da Assistência Social. Artigo 30. O financiamento dos benefícios eventuais, serviços, programas e projetos estabelecidos nesta lei. Far-se-á com os recursos da União, do Estado e do Município. Parágrafo 1º. Cabe à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Cidadania, Trabalho e Habitação, responsável pela coordenação da política de assistência social, gerir o Fundo Municipal de Assistência Social. Parágrafo 2º. O financiamento da assistência social do município deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos três entes federados. Artigo 31. Em acato à legislação federal, é condição para que se recebam os repassos dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Plano Municipal de Assistência Social. Artigo 32. A utilização dos recursos federais descentralizados para o Fundo Municipal de Assistência Social do município será declarada pelo ente recebedor ao ente transferidor, anualmente, mediante relatório de gestão. Capítulo 8º. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 33. O Poder Executivo terá o prazo de 60 dias a partir da publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar projetos de lei, dispondo sobre o reordenamento dos órgãos que compõem a política pública de assistência social. Artigo 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 35. Revogam-se as disposições de contrário, em especial a Lei Municipal 2071, de 2002. Gabinete do Prefeito Municipal de Itapes, Rio Grande do Sul, em 15 de maio de 2019. Sílvio Rafaelli, Prefeito Municipal. Faz parte desse projeto de lei, assim como todos os demais, a exposição de motivos, a resolução publicada pelo Diário Oficial da União, É isso, senhor presidente, dá uma leitura. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao vereador Eduardo. Eu quero deixar registrado a mesa diretora, em especial a presidência, que pela segunda vez, o pedido de informação, oriundo do ofício de gabinete número 75, veio sem a resposta que foi solicitada. Então, será feito pela terceira vez um pedido de informação com o mesmo conteúdo para se obter uma resposta ao Poder Executivo. Então, eu peço que essa mesa diretora tome as providências, porque ninguém aqui está brincando. três pedidos de informações para responder o mesmo pedido, a mesma informação. Ou existe falta de capacidade de interpretação, o pedido foi claramente feito, ou existe má intenção em ocultar alguma resposta que não seja legal para ser remetida. Então, eu peço que conste em ata e peço que V. Exª tome as providências, juntamente com o meu pedido, que vai ser refeito pela terceira vez. Então, 90 dias vai ser gasto de tempo, dinheiro público posto fora, trabalho do secretário lendo e dessa casa da estrutura para vir resposta sem a devida informação. Vamos solicitar melhor as informações, vereador. Por favor, continue a leitura. Seguindo a leitura de hoje, nós temos o projeto de resolução 008 de 2019, que é o remanejamento da programação das emendas impositivas. Os vereadores abaixo-assinados vêm no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 89 e 2 da Lei Orgânica Municipal apresentarem. Artigo 1º. Remanejar a programação das emendas impositivas do orçamento de 2019, tendo em vista a manifestação de impedimento técnico apontado através do ofício de gabinete nº 076 de 2019 do Poder Executivo, conforme anexos. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua aprovação. Plenário Armando Grosso, da Câmara Municipal, de TAPES, em 15 de maio de 2019. Assinam os vereadores Fabiano Dumer, Rosane Pinzon Garcia, Laguardia Barreto da Silva, Leonardo Petri de Souza, Sérgio Ivan Leite da Silva e Verônica Duarte Alencastro. Seguem em anexo a destinação das emendas impositivas, que está sendo destinado para o Corpo de Bombeiros Voluntários, com a justificativa da presente emenda, temos como objetivo utilizar recursos para o Corpo de Bombeiros da PARA, tem como objetivo a transferência de recursos para o Corpo de Bombeiros Voluntários, para a aquisição do veículo. Pedido de informação 029 de 2019. Pedido de informação ao Executivo Municipal referente ao inquérito civil nº 079 de 2005. Os vereadores abaixo subscritos trazem os seguintes questionamentos a respeito do inquérito civil nº 079 de 2005, que trata do contrato de concessão firmado entre o município de TAPES e a Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, especificamente no tratado em reunião na sede do Ministério Público de TAPES, no dia 21 de novembro de 2018, onde foram firmados compromissos de ações e respostas das partes ao Ministério Público. São os seguintes os questionamentos. Um, com relação à área em que já existe rede pública coletora de esgoto, Balneário Rebelo, onde 279 economias estão passíveis de ligação imediata e outras 149 aptas a serem conectadas, a partir de simples dirigência para localização de ramais. Perguntamos, Corsã se pronunciou a respeito quanto à notificação dos moradores e prazo para realizarem a ligação de seus imóveis à rede coletora e ainda os casos em que os proprietários não cumpriram com prazo estipulado para ligação. Recalcitrância. Em cumprimento no estabelecido na Lei 28.31 de 2012, no artigo 6º, acordado que a Administração Pública Municipal assumiu compromisso de realizar fiscalização nos imóveis a serem identificados pela Corsã, a fim de copelir os proprietários a cumprir legislação municipal que obriga a ligação das economias à rede coletora, podendo a fiscalização municipal lançar mão de autuações e demais meios do poder de polícia, se necessário. Perguntamos, houveram tais iniciativas? E ainda se das partes, Prefeitura Municipal e Corsã, relatar ao Ministério Público o andamento desses procedimentos no prazo de 90 dias a contar da data da reunião supracitada e se foi realizada a audiência pública para conscientização e aconselhamento dos proprietários de imóveis ainda não ligados à rede disponível, a ser organizada pelo Poder Público até o mês de fevereiro de 2019. Perguntamos, ocorreu o cumprimento do prazo acordado e realização da audiência pública? 2. Com relação ao plano de expansão da rede coletora, objeto de demanda judicial pelo não cumprimento por parte da Corsã, se houve o acordo em juízo ou se existe tratativas para tal. Perguntamos, houve acordo em juízo? 3. Quanto ao caminhão limpa fossas? Perguntamos, a Prefeitura Municipal tem acompanhado se está sendo feito pela Corsã o atendimento nos prédios aptos a receber o esgotamento através do caminhão? O gestor local respondeu no prazo de 15 dias sobre a forma de atendimento desse serviço? 4. Fornecimento de água nas localidades de Capivaras, Butiá e Pimveste. A Prefeitura apresentou respostas no prazo máximo de 30 dias à Corsã, indicando a data que disponibilizará a estatal máquina retroescavadeira alugada para a realização do serviço de ligação a essas localidades, num prazo inferior a 60 dias por parte da estatal. Prioritamente, nas localidades de Butiá e Capivara e, posteriormente, Pimveste. Perguntamos, houve manifestação quanto à disponibilização da máquina no prazo assumido pela Prefeitura? Ao concluir, expressamos enorme preocupação a essa situação, que consideramos prioridade pendente de ação efetivamente resolutiva e o principal problema ambiental de nossa TAPES, pendente de iniciativas. Assinam todos os vereadores da Casa Legislativa. Pedido de informação. O vereador líder de Democratas, Eduardo Pega Simpsen, nos termos do artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal e, com base no artigo 33, inciso 9, da Lei Orgânica do Município, vem perante Vossa Excelência solicitar, após leitura em plenário, que a mesa diretora encaminhe ao prefeito pedido de informação sobre, referente ao pedido de informação desta bancada, que foi parcialmente respondida através do ofício 094 de 2019. Requer, novamente, as referidas respostas contidas nos itens 5 e 6, referes a licenciamento ambiental. Item 5. Solicitamos o licenciamento ambiental da referida escavação em andamento, além de caliças de obras, ferros retorcidos, que estavam sendo enterrados, pedras de obras e outros materiais estranhos ao ambiente local. Licença da FEPAM e Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Item 6. Sexto. Solicitamos licença da FEPAM e relatório explicativo da Secretaria do Meio Ambiente local, órgãos ambientais. Assina. Eduardo Pega Simpsen, vereador líder do DEM. Pedido de informação. O vereador líder do Democratas, Eduardo Pega Simpsen, nos termos do artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal e com base no artigo 33, inciso 9, da Lei Orgânica do Município, vem, perante Vossa Excelência, solicitar, após leitura em plenário, que a mesa diretora encaminhe ao prefeito pedido de informação sobre, em complemento ao artigo, ao ofício 049 de 2019. Solicitamos as notas fiscais dos valores pagos à referida empresa que prestou o serviço de elaboração do Código Tributário. Assina. Eduardo Pega Simpsen. Pedido de informação. O vereador líder do Democratas, Eduardo Pega Simpsen, e o vereador do Partido Progressistas, Marcos Rigolo, nos termos do artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal e com base no artigo 33, inciso 9, da Lei Orgânica do Município, vem, perante Vossa Excelência, solicitar, após leitura em plenário, que a mesa diretora encaminhe ao prefeito pedido de informação sobre, qual o valor pago pelo município a todas as estruturas contratadas para o terceiro roteio de TAPs, lonas, arquibancadas, palcos, banheiros químicos, sonarização e outros. Requeremos destes documentos fiscais simplificados. Assinam os vereadores Eduardo Pega Simpsen, do DEM e Marcos Rigolo, do Partido Progressista. Pedido de informação. A bancada do PP, Partido Progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Rigolo e Rosane Pinzão Garcia, nos termos do artigo 173 do Regimento Interno da Câmara Municipal e com base no artigo 33, inciso 9, da Lei Orgânica do Município, bem perante Vossa Excelência, solicitar, após leitura em plenário, que a mesa diretora encaminhe ao ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, localizado na Rua Andradas, 1560, conjunto 1514, Centro Histórico de Porto Alegre, pedido de informação sobre, considerando o evento terceira edição do Rodeio de TAPES, ocorrido nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, se foi comunicado anteriormente a realização do evento, se afirmativo em que data, b, se negativo, houve alguma denúncia formulada por quem, em que data, 3, qual o valor arrecadado no evento, 3, qual os valores repassados aos músicos, assino Marcos Vigolo, Rosane Pinzão Garcia e Fabiana Ledrumer. Para a pauta seria isso, senhor presidente. Passamos para a ordem do dia. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Rosane Pinzão Garcia. Solicito o acordo de liderança para incluir o projeto de resolução 008 de 2019 sobre o remanejamento da programação das emendas impositivas em virtude de prazos e da relevância do projeto. Então, eu solicito ao líder do PP, Marcos, se concorda com a inclusão. Sim, concordo. Com a vereadora Cátia, do MDB. Concordo. Vereador Sérgio, do PDT. Sim. Vereador Eduardo Dudem. Concordo. Sim. Então, passamos direto para a ordem do dia, o qual eu solicito a suspensão da sessão por cinco minutos para a comissão dar o parecer a esse projeto que foi incluído na ordem do dia. É nada. Confiou. Legenda Adriana Zanotto 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 Solicito a vereadora relatora da CCJ, Verônica Duarte Alencastre, que apresente o parecer ao projeto em pauta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O projeto ressalta a renúncia do projeto ressalta a renúncia de receita do projeto-lei não foi prevista. Concordamos com o presente veto do prefeito municipal de Itapes, do Executivo. O veto do projeto, então, número 002, 2019, do Poder Legislativo. Solicito ao vereador relator da COFior, que apresente os pareceres aos projetos em pauta. Saudando os senhores e aos senhores, que nos honram com a presença. Como já é sabido pelo que nos ouve, que frequenta a nossa casa, às quartas-feiras, entre 10 e 11 horas, existem as comissões permanentes, se reúnem os integrantes e deliberam a respeito dos projetos de lei que estão para deliberação e votação em plenário. Desta forma, nós nos reunimos na última quarta-feira para deliberar a respeito do projeto de lei número 14 de 2019, que ele tem o propósito de abrir o crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 276.030,00, para o fim que especifica, no caso, é um recurso para ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, aquela que nós conhecemos ali na rua João Ataliba Wolf, na beira da praia, como se diz, R$ 276.030,00, com recursos do Fundo Municipal de Saúde, e desta forma, debruçados em análise do protocolo, do proposto do projeto de lei, trata-se de recursos da saúde, que necessita de adequação na dotação orçamentária, rúbrica constante em orçamento vigente, conforme consta na exposição de motivos, parte integrante do projeto de lei, bem como a ata do Conselho Deliberativo da Saúde Municipal, havendo mensagem retificativa ao projeto de lei de número 2 de 2019, estando presentes as exigências formais e legais, encaminhamos para deliberação, discussão e votação em plenário. Então, satisfazendo aquilo que é exigido no regramento legal e constitucional, veio a mensagem, fazendo a retificação da rubrica e a ata do Conselho Municipal de Saúde, que são partes integrantes desse projeto de lei, e assim ele está apto a ser deliberado em plenário. De mesma forma, nos reunimos para deliberar a respeito do projeto de lei de número 15 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 32.500,00. Nós assistimos, e houve essa constatação, de que a arrecadação do município, ela sofreu um incremento, ela sofreu não, ela teve um incremento. E, desta forma, para adequar, dentro dos índices legais estabelecidos, a Câmara Municipal de Itapes abre esse crédito adicional no valor de R$ 32.500,00. E, agora, aquilo que é de interesse da municipalidade de Itapes, 100% da população, e não só de Itapes, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Arambaré e, talvez, ainda outras cidades aí que nos circundam, que é o Corpo de Bombeiros Voluntários do município de Itapes. Desta forma, nós, vereadores, juntamente com, ou melhor, na presença das vereadoras Verônica Duarte Alencastro, Rosane Pinzão Garcia, Laguardia Barreto da Silva, Fabiano Dumer, Leonardo Petri de Sousa e Sérgio Ovan Leite da Silva, nós fizemos um remanejamento dos valores que são oriundos das emendas impositivas que cabem a estes seis vereadores. E, desta forma, Fabiano Dumer, Rosane Pinzão Garcia, Leonardo Petri de Sousa, Sérgio Ovan Leite da Silva, Verônica Duarte Alencastro, nós tivemos a destinação de R$ 30.670,00, individualmente. somando aí 153 mil, números redondos. E o vereador Laguardia Barreto da Silva, com mais R$ 12.000,00, que totalizou, então, um valor expressivo, aquilo que nós consultamos os bombeiros voluntários, de R$ 163.350,00 no total. R$ 163.350,00 no total, para atender a população do município de Itapes e arredores. E não poderia ser diferente... Uma parte, vereador. Eu acho que é R$ 165.300,00. Por favor. É, tenho quase que certeza absoluta. Coisa boa que aumentou. R$ 165.300,00. Coisa boa. Então, aumentou R$ 165.300,00. Eu me equivoquei na hora de multiplicar aqui, de somar. Então, desta forma, senhores, o município de Itapes dá a condição daquilo que é a principal necessidade do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapes hoje. Porque é um organismo, é uma força pública voluntária que depende, basicamente, daquilo que nós, cidadãos, participamos e doamos para mantê-los e aquilatar o trabalho deles. É muito importante que haja esse entendimento por parte de todos os cidadãos tapenses de que são voluntários, que eles dependem 100% da participação da comunidade. E existe um convênio com a Prefeitura Municipal de Itapes, mas é um valor que eu posso dizer que é quase que irrisório. Então, na junção desses vereadores, nesses valores, nós estamos entregando R$ 165.000,00 para a aquisição de uma viatura. Parabéns a Itapes, parabéns a todos nós vereadores, parabéns ao Corpo de Bombeiros Voluntários, que é tão merecedor destes recursos e a aplicação destes recursos. Muito obrigado. Coloco em discussão o veto ao projeto de lei 002-2019 do Poder Legislativo, que dispõe sobre o incentivo fiscal para a realização de projeto cultural sob tradicionalismo gaúcho no âmbito do município de Itapes. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Leonardo. Bem breve, meu objetivo. O vereador Marcos Rigolo teve a brilhante iniciativa de buscar a forma de incentivar a cultura nativista do âmbito do município de Itapes. E, para isso, ele trabalhou muito. Se assessorou com pessoas capacitadas aqui da Câmara de Vereadores e também um órgão externo, que é o Instituto Gama de Assessoria aos Municípios, e lá buscou as soluções para esse incentivo da cultura do município de Itapes. Foi aperfeiçoado, foi trabalhado, foi votado e foi aprovado por unanimidade. Foi apontada uma inconstitucionalidade. O meu ponto de vista é de que o interesse público ele é mais relevante do que as questões até que são discutidas e debatidas. Mas, graças ao bom senso, graças à vontade de construir, de trazer a solução e de que, efetivamente, esse segmento da cultura nativista tenha um incentivo que é devido e necessário e merecido, nós estamos acatando todo esse veto e já tivemos a reunião com o executivo para que nós tenhamos a construção, novamente, de um projeto de lei que contemple esse segmento da cultura nativa. O construir, o debater, o melhor propósito das questões, das soluções, dos graves e sérios problemas do município de Itapes, eles são assim e desta forma que são feitos através do diálogo, do entendimento e da busca das soluções dos problemas. Parabéns, mais uma vez, a todos nós. Às vezes, a gente dá um passinho atrás ou até fica parado para, logo adiante, dar dois, três passos à frente. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que buscar as soluções das questões do município de Itapes, mesmo que, às vezes, a gente pare ou recue até um pouquinho. Mas, ali adiante, as questões são atendidas. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Marcos. Senhor presidente, colegas vereadores, o vereador Leonardo falou tudo. Eu só queria deixar claro aqui, abrir um parênteses nisso aí, vereador, para dizer do quanto foi produtiva a reunião e parabenizar o jurídico da Prefeitura, o doutor Roque, o doutor Nico e o doutor Gabriel, que se disponibilizaram, virem até essa casa, a gente se discutiu, buscando, sim, um melhor passo, buscando, sim, construir para que a coisa fique bem aplumada. Mas, vale ressaltar, como o senhor mesmo falou aqui, que essa casa tomou todas as providências legais, indo até o Instituto Gama, o IGAM, e se cercando de tudo quanto é coisas para que o projeto ficasse redondo. Então, o que faltou, no meu ponto de vista, foi um pouco de entendimento, que nós deixamos a bola picando para que o Executivo conseguisse regulamentar o projeto, e isso não foi bem entendido, no meu ponto de vista. Então, mas o projeto é válido, eu lhe agradeço, agradeço tudo, porque a votação foi unânime, como se diz, e agora ele vai voltar com mais força ainda, lhe digo, e abrangendo outras culturas além do tradicionalismo. Então, eu quero pedir aos colegas vereadores que acatem o veto, sim, vamos acatar o veto, e nós já estamos acostumados a ter projetos vetados nessa casa, mas, dessa vez, acatamos, então, para que a coisa se arredonde e possa voltar melhor e a gente possa votar de maneira correta. Continua em discussão. Não havendo mais interesse em discuti-lo, coloco em votação nominal o veto ao projeto de lei número 002, barra de 2019. Os vereadores que forem favoráveis ao veto votem sim, os contrários votem não. Primeiro, a vereadora Kátia Irribarim. Sim. Vereador Eduardo Simpsen. Sim. Vereador Fabiano Dumer. Sim. Vereador Laguardia Barreto da Silvia. Sim. Vereador Leonardo Petri de Souza. Sim. Vereador Marcos Vigolo. Sim. Vereadora Rosane Pinzão Garcia. Sim. Vereador Sérgio Ovan Leite da Silva. Sim. Vereadora Verônica Duarte Alencastro. Sim. Então, foi acatado o veto ao projeto de lei. Coloco em discussão o projeto de lei número 014, barra 2019, que abre crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 276,030, para fins que especifica. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Rosane. Com referência a esse projeto, projeto de lei 014, de 2019, temos as exigências formais e legais que seriam o trabalho do orçamento do município, que destinou esse valor de R$ 276,030,000 para o BS Arroi Teixeira. Foi a decisão desta casa de determinar esse valor para emendas impositivas na metade da verba para a saúde. O que foi direcionado no segundo momento para o BS Centro, onde nós estamos possibilitando a emendas impositivas desta casa, número 001 a 009, da ampliação e reforma do BS Centro. Então, essa adequação na legislação, se faz necessário, retornou a esta casa para a nossa aprovação. Seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais interesse em discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 015, barra 2019, que abre crédito especial adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 32.500. Está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de resolução número 008, barra 2019, sobre o remanejamento da programação de emendas impositivas. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Eduardo. Sim. 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 Saúdo a mesa diretora, os vereadores, as vereadoras, os ouvintes da rádio web, o público que se faz presente, a presidência do PSL de TAPS, o Corpo de Bombeiros Voluntários, na pessoa do presidente Alessandro, eu cumprimento aos outros componentes, os funcionários da casa. Quero dizer às senhoras e aos senhores que a questão do remanejamento desse recurso aos bombeiros, ele vem de encontro a uma questão que eu tenho colocado incansavelmente nessa tribuna e aproveito aos vereadores que fizeram essa destinação, dizendo que quando se fala em bombeiros, se fala no principal problema que nós temos aqui em TAPS, que é a falta de emprego. Por que na falta de emprego? E eu vou repetir o que eu venho colocando há vários meses já na tribuna, talvez há mais de um ano atrás, que nenhuma empresa vai instalar em TAPS, nenhuma empresa de porte médio, de porte grande, e até um temor às empresas que já existem em TAPS, além das famílias de TAPS, dos tapens que moram aqui, dos tapens que moram que moram em outras cidades e têm familiares aqui, a falta de corpo de bombeiros na cidade. Nenhuma empresa vai instalar em TAPS que não tenha essa infraestrutura logística, que além de tantas outras coisas que TAPS precisa ser repensada, e agora há pouco ouviu o vereador falar que o município tem um convênio insignificante com os bombeiros, e é uma verdade, é uma verdade, a prefeitura deveria ter no mínimo três funcionários pagos dentro do corpo de bombeiros trabalhando. Uma parte, vereador. Pois não. Na concepção do bombeiro voluntário, esse funcionário ou servidor pago, ela contradiz aquela norma que é o voluntariado. Eu não tenho estudo, vereador, mas acredito que hoje com o convênio, com a resolução de um convênio, existem muitas coisas que são ditas por esse governo em relação à legalidade que deixam o bom senso de lado. Por exemplo, eu não posso mudar de assunto agora porque eu estou discutindo o projeto, mas eu poderia falar que o ônibus da Secretaria de Educação passa pelas crianças nas partes mais extremas da cidade e não pega as crianças, não leva as crianças porque a lei não deixa porque é na zona rural. Então, eu acho que falta bom senso. Mas eu vou voltar ao projeto e dizer que eu acho de extrema importância a questão do caminhão dos bombeiros. Nós destinamos já outros valores aqui nessa casa, mais especificamente equipamento de respiração. Eu tive a satisfação de fazer o repasse aos bombeiros no valor de R$ 28 mil. O vereador Laguardo também fez uma parte. Então, eu quero deixar sempre registrado que toda a infraestrutura logística que nós hoje estamos fazendo o que o Poder Executivo deveria fazer. Que os vereadores estão fazendo graças às emendas impositivas o que o prefeito municipal deveria fazer, o que a secretaria competente a essa área deveria fazer. então, quero deixar registrado que tudo que passar nessa casa e além de tudo que passar por essa casa o que eu puder buscar como já estou tentando através de equipamentos de ambulâncias junto ao governo do estado eu seguirei tentando fazer comandante Alessandro. E o corpo de bombeiros de TAPS merece ter o aparelhamento necessário para que venha uma empresa para que o empresário chegue ali na frente na CIS Brasil e diga olha, já vi uma coisa que me agradou aqui se a minha empresa pegar fogo o corpo de bombeiros está aí para pagar se pegar fogo na casa de um empregado meu o corpo de bombeiros vai estar ali para atender aquele sinistro então, eu quero parabenizar a todos e parabenizar em especial os bombeiros também porque em breve terá esse caminhão no combate ao incêndio muito obrigado Continua em discussão Peço a palavra Com a palavra a vereadora Rosane Eu acho que estamos este grupo que fez a destinação da emenda impositiva eu acho que como diz o Eduardo nós temos agora uma possibilidade de fazermos coisas que o executivo às vezes não realiza eu acho que foi com muita satisfação que nós seis vereadores chegamos a esse consenso e eu quero dizer ao corpo de bombeiros que as tratativas junto ao executivo já foram feitas na semana passada tivemos lá um posicionamento do prefeito com uma resposta mais breve que possível nós não queremos deixar esta verba ser destinada somente no final do ano que ele pode ainda só empenhar no final do ano mas ele nos eu acho que ele se comprometeu conforme nós já conversamos Leonardo Petri que esse dinheiro todo esse trabalho tem que ser por isso que nós estávamos pedindo hoje o acordo de liderança para antecipar esse projeto então é um compromisso nosso um compromisso desta casa junto aos bombeiros voluntários nós vamos estar agora no segundo momento fazendo o projeto nós temos que fazer o plano de trabalho também acompanhar junto com vocês nós queremos acompanhar junto com vocês o plano de trabalho e quanto antes nós cobrarmos do prefeito esta verba chegar até vocês para a aquisição do caminhão eu acho que é uma é o jeito que nós estamos podendo retribuir para a comunidade da Pense então quero dar um grande abraço a todos os bombeiros voluntários e pediram todos votem a favor desta resolução hoje que foi pedida já antecipação para podermos darmos encaminhamento no trabalho que está sendo proposto muito obrigada continua em discussão peço a palavra e transfiro os trabalhos da mesa diretora ao vice-presidente Leonardo Petri de Souza com a palavra o vereador presidente Fabiano Dumer saudando os colegas vereadores funcionários da casa público presente em especial aos bombeiros voluntários o qual parabenizo os colegas vereadores vereador Leonardo vereadora Verônica vereador Sérgio vereadora Rosane e peço desculpas que nós tínhamos esquecido aquele dia do vereador Laguarde depois eu liguei para ele e pedi desculpa para ele porque nem nós nem nós sabíamos que ele tinha uma digamos assim uma parte nessa 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 destinação aos bombeiros aí então mais 13.500 do vereador Laguarde eu disse para ele que ia fazer esse pedido de desculpas aqui que nenhum de nós cinco sabíamos dessa que ele também tinha destinado num total de 13.500 o qual cada vereador deu 30.670 de nós cinco então esse caminhão não tem pai esse caminhão é de vocês é dos tapenses que precisam e que vão utilizar da menor maneira possível esse caminhão não vai ter pai não vai ter mãe não vai ter destinatário nós se reunimos e destinamos o pai do caminhão é os bombeiros voluntários então ficou acertado com os colegas ficou decidido que ninguém ia avisar ninguém ia conversar ninguém ia fazer o justo querer tirar proveito politicamente de nada porque aqui nós temos que tratar as coisas com companheirismo com amizade e com respeito aos colegas vereadores então nós cinco se reunimos e novamente eu peço desculpa ao Laguarte por não ter convidado ele por não ser sabedor disso aí em relação a ele mas o importante é que os bombeiros voluntários de tapas e que a comunidade tapense vai sair ganhando com essa nossa emenda impositiva e te digo que foi uma batalha de dias e dias nós temos que fazer um acordo de liderança hoje porque até o dia 25 nós temos que ele tem que estar lá na prefeitura dependemos do projeto do prefeito vir para casa a casa autoriza depois da nossa autorização que o prefeito vai passar o dinheiro para vocês certo então agora é tudo foge da nossa alçada vereador líder de governo passamos a bola para o senhor como líder de governo que cobre o executivo com máxima urgência digamos assim porque não é só depositar o dinheiro para eles se eles vão comprar um caminhão que não seja próprio dos bombeiros eles vão ter que transformar o caminhão eles vão ter que adaptar eles vão ter que passar no inmetro não é uma burocracia de simplesmente ir na loja comprar uma roupa botar e sair vestindo tem um trâmite e não sei se é graças ao bom Deus ou não que é época de chuva agora que não é época de calor que a incidência incidência de incêndio é menor então vamos agilizar com a sua excelência eu sei que tem bom trâmite com o prefeito desculpa e todos nós vereadores também faremos uma pressão para que quanto antes venha esse projeto e que seja destinado esse dinheiro a vocês também muito obrigado a todos devolvo a condição dos trabalhos ao vereador Fabiano Dumer continua em discussão o projeto de lei peça a palavra vereador com a palavra o vereador Sérgio em frente a esse projeto eu só gostaria de deixar registrado aqui que não é à toa que nós vereadores resolvemos a arrumar esse recurso para os bombeiros eu quero dar os parabéns a vocês porque ao longo desse período que vocês vêm trabalhando como voluntários vocês conquistaram isso porque se vocês fossem mal falados na cidade se vocês não tivessem credibilidade com certeza vocês não estariam recebendo isso aqui hoje eu só gostaria de deixar isso registrado continua em discussão o projeto de lei peço a palavra com a palavra a vereadora Verônica retorna essa tribuna e estou muito feliz hoje por nós passarmos essa emenda impositiva para vocês bombeiros voluntários que estão aí sentados com o presidente o nosso colega que está aí eu acho assim que a nossa cidade é uma cidade que tem falta muita coisa que bom se essas emendas positivas viessem mais para a gente colocar nesses lugares onde é que é responsabilidade até do executivo mas a gente sabe que a prefeitura o município não tem dinheiro e que bom que nós conseguimos vereadores aqui essas emendas positivas que aí a gente direciona para as pessoas que mais precisam e vocês aquele dia que a gente foi fazer a visita de vocês eu parabenizo o capricho de vocês ali dentro na casa de vocês lá a organização tudo bem arrumadinho e se Deus quiser até final do ano vocês já estão com o caminhão para fazer o trabalho de vocês que espero que não precisa ser usado muitas vezes e que nem seja usado porque a gente sabe que a comunidade às vezes precisa então seria isso eu estou feliz para passar esse 30.670 eu acho é isso para vocês da minha emenda em positivo que vocês façam continuem fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo continua em discussão com a palavra o vereador Laguard queria cumprimentar a mesa diretora colegas vereadores companheiros PSL funcionários da casa colegas de prefeitura em especial a corporação de bombeiros voluntários como é o meu jeitão mesmo como todos os meses não vou fazer muita rasgação de seda não é a primeira vez que eu foco nos bombeiros porque já citei várias vezes são merecedores são voluntários e inclusive já citei nessa tribuna que teve um incêndio se não me engano ali na colocaram fogo no engenho ali e a população reclamou a demora e eu ainda justificando por eles dizendo pela falta de recurso falta de material por não ter um bom caminhão e além de tudo voluntários tem que sair correndo sem dinheiro fazendo a parte deles então é com satisfação de novo entendeu que estou aqui ajudando da forma que posso sem querer ganhar nada em cima conforme o Alessandro sabe já conversei com ele várias vezes nunca querendo ir em rádio ele até agora vamos lá vamos mostrar eu digo deixa quieto e como eu sempre digo Deus escreve por linhas tortas no caso esse repasse foi feito na hora certa aonde quebrou realmente agora estamos sem caminhão então era pra ser de vocês porque vocês são merecedores parabéns a toda a corporação continua em discussão com a palavra vereador Leonardo muito claro aqui a todos nós que assistimos e estamos ouvindo aqui manifestações em plenário também pelo youtube e pra quem nos assiste de que conforme disse o Fabiano não existe o propósito de ser pai não existe o propósito de ser mãe não existe o propósito outro não ser qualquer de que o município de Itapes através da sua corporação voluntária tenha aquilo que é uma necessidade básica dentro de uma corporação de bombeiros que é o combate ao incêndio para que tenha tempo de resposta e o atendimento das várias situações que o município de Itapes já viveu vive e viverá mas não é só no incêndio que o corpo de bombeiros voluntários se notabiliza nós temos que pensar essa corporação no todo do município eu tive a satisfação e tenho a satisfação de ser bombeiro voluntário desde os 12 anos a segunda corporação voluntária do Rio Grande do Sul foi lá em Canela onde eu nasci de lá pra cá em algumas oportunidades eu tive a condição de prestar serviço não só em Itapes e a tônica da corporação voluntária ela vem lá da Alemanha no pós-guerra onde os voluntários nas pessoas daqueles cidadãos que promoviam assistência pré-hospitalar o atendimento pré-hospitalar os incêndios e os vários episódios de uma nação destruída eles se notabilizaram na junção das forças das pessoas dos cidadãos na reconstrução da Alemanha e hoje não preciso dizer pra vocês o que é a Alemanha em termos de poderio econômico justiça social e todas as outras questões que o desenvolvimento traz no Rio Grande do Sul 60% da população de cidades com até 40 mil habitantes são atendidas por corporações voluntárias de bombeiros quando eu falei aqui que o repasse da prefeitura ele é irrisório ele é irrisório e corrijo o Alessandro aí mas não chega a dois mil reais o que falta pra TAPES é essa conscientização quem de nós mensalmente inclusive eu e eu boto eu mais uma vez não disporíamos não devemos dispor de cinco de um de dez de quinze de cinquenta de cem de duzentos trezentos reais dependendo do porte da empresa do seu negócio e até do seu bolso pra que mensalmente uma forma voluntária aos voluntários fizesse essa doação que de forma maravilhosa iria contribuir pro crescimento pro desenvolvimento pra melhoria na qualificação não só do material disponível ali em termos de PPCI e atendimento do tempo de resposta mas na qualificação desses cidadãos quando eu digo cidadãos me refiro cidadãos e cidadãs essa conscientização ela tem que ter aqui no município de Itapes e os senhores e a senhora sabem do que eu falo dos demais municípios que com muita dificuldade mas existe a consolidação no seu orçamento de doações e participações voluntárias de empresas escritórios pessoas físicas e jurídicas não temos pai da criança mas temos um mentor temos a pessoa que juntou a todos nós e nos propôs e nós todos acatamos essas questões que são bonitas da política é um segmento que está tão queimado tão denegrido tão mal falado e os senhores que estão aqui que os senhores que vem mais vezes aqui o Pedro que vem outras tantas vezes aqui e convido para que os demais venham percebam de que esta câmara de vereadores no município de Itapes entre muitas exceções em termos de organização em termos de estrutura em termos de questões políticas nós temos esse quilate na construção das questões do município de Itapes ah porque é só segunda não não é só segunda quem diz isso está muito mal acertado que nem dizia um cidadão tapense essa casa funciona de segunda a sexta em seus horários permanentemente inclusive nas épocas de recesso e os senhores que vêm mais vezes aqui muitas vezes já participaram já ouviram já souberam das questões que são debatidas e as soluções que são construídas aqui dentro dessa casa esse caráter esse quilate da política que tem que ser enaltecido mais uma vez no município de Itapes a exemplo do quilate da corporação de bombeiros voluntários muito obrigado continuem discussão o projeto não havendo mais interesse em discuti-lo coloco em votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado por unanimidade passamos direto ao horário livre o qual o primeiro vereador escrito é o vereador Fabiano Dumer transfira as condições dos trabalhos da mesa diretora o vereador vice-presidente Leonardo Petri e peço a palavra a palavra o vereador Fabiano Dumer retorno essa tribuna vou ser breve amanhã nós temos uma reunião no sindicato rural com o Concep às 19h convido a todos que se façam presentes tivemos uma reunião na terça-feira com o promotor às 15h para falar sobre o assunto da Corsa mais uma vez vereador Sérgio o promotor nos surpreende com algumas questões do município de Itapes do qual ele 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 disse que na última reunião do dia 21 de novembro entre a Corsã o município de Itapes e o MP ficou acordado quatro situações primeira com relação a área que já existe de rede coletora de esgoto no balneário segunda com relação ao plano de expansão de rede coletora terceiro quanto a disponibilização do caminhão limpa fossas e a quarta que eu me apego com relação ao fornecimento de água nas localidades de Capivaras Butchai Invest eu pego só esse item não falando dos outros que são importantes mas nas questões especificamente desse item quatro que diz o seguinte uma ata do Ministério Público de Itapes não é nenhum de nós que inventou isso aqui é um documento público o qual ele fez questão que cada vereador trouxesse uma uma cópia que diz o seguinte o item quatro com relação ao fornecimento de água nas localidades Capivaras Butchai Invest atualmente inexistente foi proposto pela Corsan que o município possa disponibilizar uma máquina reta escavadeira para abertura dos valos necessários à instalação de tubulação para estender a rede de fornecimento a sais localidades então a hipótese informou o representante da Corsan Virgo a obra de extensão da rede poderia ser realizada em prazo breve inferior a 60 dias 21 de novembro de 2018 o prefeito municipal argumentou que dispõe somente de uma reta escavadeira não sendo possível afastá-la dos serviços que atualmente realiza aventou a possibilidade de alugar uma segunda máquina por curto período a fim de atender ao postulado pela Corsan ficou acertado que o município apresentará a resposta nos autos e a Corsan no máximo em 30 dias certo senhores então esse pedido de informação que nós fizemos hoje é embasado em cima desses questionamentos que a Corsan afirmou com o Ministério Público que a Prefeitura Municipal de Tavos afirmou com o Ministério Público certo indicando a data em que disponibilizar a máquina reta escavadeira própria ou alugada a Corsan para as obras de extensão da rede de fornecimento de águas localidades Butiá e Capivara e Pinvest posteriormente então senhores parece que eles brincam com a com a coisa vereador Leonardo fico chateado angustiado chefe 21 de novembro 21 de dezembro 21 de janeiro 21 de fevereiro 21 de março 21 de abril hoje amanhã faz seis meses e era para ser em 30 dias pois não senhor acho que vai ser mais uns 30 segundos é o seguinte essa questão do meio ambiente aqui em Tapos Alagoa é o principal problema ambiental aqui do município e isso aí vem se arrastando e vem sendo barrigado há muito tempo e assim nós tomamos a medida junto com o Sérgio e a Verônica de fazermos uma proposta de que se fizesse uma reunião com a Corsan com a estatal e daí começaram a surgir fatos e questões inclusive lá em Porto Alegre onde o Sérgio e eu fomos lá a Jergs e bom agora fomos aqui na promotoria e nós vamos ter e aqui já fica o convite aos senhores aqui na Câmara de Vereadores uma reunião de trabalho com os envolvidos município Corsan Ministério Público e população por favor prestem atenção e compareçam obrigado os senhores imaginam quantas famílias tem quantas vezes os bombeiros voluntários algumas vezes já não foram levar água nas capivara no Butchá aí senhores quantas qual é o valor de uma retroora reta escavadeira para abrir os buracos até lá então às vezes a gente briga a gente discute porque as coisas não são talvez cumpridas mas fazem fazem promessas assinam documentos no MP Ministério Público e o promotor disse que ele estava de férias e que não tinha nenhuma resposta a dar referente a esses a essas requisições mas que já estava tomando providências então vai abrir mais um inquérito civil público em relação a isso aqui ele não citou porque Corsã não cumpre Prefeitura Municipal não cumpre e a população continua com sede é essa a verdade do município em relação às capivaras em relação ao Butchá é triste a gente ter que dizer isso colegas mas o promotor foi bem claro que ele não faz reunião para vamos ver o que vamos fazer eu tenho quatro testemunhas que estavam lá todos os vereadores foram convidados alguns não se puderam por outras questões se fazer presente mas ele disse que não faz reunião para vamos ver daqui para frente ele pede data ele pede compromisso e vai ajuizar uma ação contra o município também hoje até falei e é uma preocupação nossa da cidade até conversei com o vereador Sérgio e ele disse nós vamos ter que mexer na abelheira mas não interessa nós estamos aqui para legislar e para resolver ou para procurar um entendimento nas situações do município de Itapes é quanto essas motobicicletas ou bicicleta motores gente quem anda de carro quem anda de bicicleta quem caminha na avenida SIS Brasil Getúlio Vargas Borges de Medeiros todo mundo sabe o perigo que é essas bicicletas a gente não tem um odômetro um velocímetro desculpa para medir a velocidade mas tranquilamente a mais de 40 50 por hora tem umas que andam então gente que não aconteça um acidente para depois a gente vamos ver o que vamos fazer vamos notificar vamos ver com a prefeitura com a brigada e principalmente com os usuários dessas bicicletas que se façam que a gente consiga fazer uma reunião aqui na câmara para tratar de alguma legislação municipal Porto Alegre tu viu que já começou a se movimentar não vamos deixar as coisas acontecer vamos trazer o problema tentar solucionar os problemas antes do que aconteça porque depois infelizmente a gente acaba dizendo que ele era um gribom que fazia isso que trabalhava mas que de repente estava correndo de bicicleta 40, 50 por hora e cai e não vamos pensar nas consequências senhores porque a 50 por hora no asfalto daquele ali vocês já imaginam o que que pode acontecer então vamos nós vereadores junto com brigada militar prefeitura municipal e usuários marcar uma reunião para ver se a gente consegue chegar num num consenso num denominador comum em relação a essas bicicletas de motores na nossa cidade será isso senhores para esta semana fiquem com Deus e muito obrigado devolvo a condição dos trabalhos ao vereador presidente Fabiano Dume próximo vereador escrito vereador Laguard Barreto da Silva peça a palavra comparável vereador Laguard quero cumprimentar a todos novamente até nem ia voltar à tribuna mas eu fico tão contente feliz pela união desses vereadores pela união desses vereadores porque Tchê eu estou entrando agora como digo estou aprendendo cada dia um pouco mas é bonito a união aqui e nós estamos fazendo pelo município aonde se vai a Brasília se busca dinheiro e não foi pouco aonde se conversa hoje sob água correndo atrás e indo no município público aonde se fala que foi citado semana passada em segurança onde nós também corremos atrás fizemos a nossa parte inclusive foi vários vereadores aqui entendeu aonde eu posso citar até fomos várias vezes com o secretário e o secretário Sérgio Schirmer fomos na casa civil onde até a prefeitura cedeu uma caminhonete e para poder ir todos os vereadores eu fui de motorista perguntaram para mim não te importa como eu trabalho na prefeitura eu digo não fomos então nós corremos atrás é que a coisa é devagar a coisa não anda entendeu e incluso agora esse comentário que o Fabiano fez em relação a trânsito aí a briga aquela de sempre tem que pedir pelo amor de Deus para uma faixa de segurança tem que pedir por favor por um quebra-mola então assim é complicado isso está ficando isso é desgastante às vezes eu por exemplo sinceramente às vezes eu não tenho vontade de vir na tribuna porque eu vou repetir tudo de novo dá uma parte vereador com certeza de antemão então com a anuência dos nove colegas vamos solicitar uma audiência pública aqui na câmara sobre o trânsito do nosso município olha perfeita sugestão estou de acordo e sou parceiro porque eu não acredito eu vou bater na mesma tecla um quebra-mola ah não pode mas nos outros municípios tem uma faixa de segurança não pode eu fiz um pedido ali no balneário não sei quanto tempo faz na igreja na frente da rede forte ali onde é que agora a rede forte está abrindo uma agropecuária na frente na padaria vou ter que pedir para a Verônica não né Verônica estou brincando contigo colega estou brincando contigo uma parte acho que não está funcionando aqui assim já faz muito tempo eu já pedi também na escola na senhora do Carmo ali na frente os pais estão reclamando e até hoje a faixa de segurança não foi feita e outra na frente da Polo Aquitos foi feita a faixa de segurança mas a faixa de segurança ficou longe da rampa de acesso às pessoas portadoras de deficiências físicas então a faixa foi colocada errada não sei se todo mundo já prestou atenção não já prestaram atenção então não está no lugar correto quando fazem ainda fazem em lugar trocado é e aí conforme eu desculpe pela brincadeira vereadora mas aí se a liberdade que nós temos entre nós se a liberdade que nós temos entre nós mas isso vai por isso que às vezes sabe vocês devem estranhar vamos lá guarde não vem na tribuna de novo é complicado isso está ficando desgastante então mas eu digo assim de boca cheia nós corremos atrás nós fizemos nossa parte entendeu eu estou com pedido ali vários pedidos até agora nenhum realizado vem aquele projeto de lei que eu coloquei em relação aos bancos aos assentos aos cadeirantes às pessoas idosas até hoje não tive resposta até hoje não tive solução então depois quando falam para o cara mas o que está acontecendo contigo é complicado mas é isso aí vamos correr atrás boa sugestão essa da em relação a audiência pública do trânsito e sou parceiro sempre vou ser parceiro mas é desgastante vai cansando uma boa semana a todos muito obrigado próximo vereador escrito vereador Leonardo Petri de Souza com a palavra vereador Leonardo você vê isso sim meu objetivo é importante é fundamental que cada um dos senhores aí tragam mais pessoas aqui ou no empreendimento que assistam no youtube nós temos essa ferramenta que foi uma iniciativa da mesma diretora se iniciou algum tempo atrás e agora já está em funcionamento no youtube para que nós possamos assim participar das questões políticas do município de Itapes eu queria dar uma última palavrinha com relação aos bombeiros voluntários dizendo de que é muito importante é fundamental que cada um de nós assim se comprometa consigo próprio de fazer uma doação mensal para que dê a condição desses cidadãos e visitem lá a sede vão lá na sede é muito bom é muito esclarecedor e motivador ir lá conhecer aquela estrutura são plantões diários homens e mulheres dentro das suas instalações que são modestas mas são confortáveis dentro das possibilidades e existe uma carência muito grande da participação da população que seja também voluntária uma parte depois vereador desculpe mas só para aproveitar o gancho isso é outra conquista da vereança nossa entendeu é as emendas impositivas que é onde o executivo tinha uma linha de pensamento entendeu que não tinha e agora tem e a outra que cada vereador vendo o seu campo vendo as falhas e podendo ajudar e agregar da forma que pode isso é mais uma conquista de nós nove vereadores podendo ajudar a população da forma que é justa muito bem lembrado muito bem lembrado e muito bem dito a destinação que cada um de nós nove vereadores aqui estamos dando é para todos os segmentos é para a PAI é para a Liga Feminina Anticobate ao Câncer me ajuda aí uma parte vereador também só para ajudar vamos dizer assim porque a respeito dos cursos se não fosse proporcionado curso para os funcionários vereadores assessores provavelmente não estariam recebendo essas emendas impositivas não saberiam como seriam implantadas nós fomos os pioneiros então por isso que nós fazemos curso às vezes está aí o porquê também fica a reflexão fica a reflexão fica aí esses sentidos que são dados no que late que a pouco eu disse que essa câmara conquistou tem mantém e vai melhorar cada vez mais é muito importante a participação da população na vida legislativa e eu não venho aqui falar de mim ou venho falar do governo municipal na condição de líder eu quero aqui ouvir essas questões para que os senhores se interem e tragam cada vez mais ou assistam pelo youtube ou tragam seus parentes seus amigos seus vizinhos ou as pessoas com quem comungam as ideias para para nós aquilatarmos aí o debate político das coisas da boa política a política de combate a incêndio a política de saúde a política de educação a política do desenvolvimento as questões da faixa de segurança da questão das bicicletas que são movidas a motor tudo isso aí aqui dentro acontece é muito importante é fundamental a presença de todos aqui eu agradeço profundamente não eu agradeço assim de todo o coração eu agradeço assim cada vez que eu vejo o plenário com mais pessoas porque infelizmente são pouquíssimas as pessoas que vêm aqui pouquíssimas e não faltam aqueles que vão para a rede social para dar pitaco pitaco de coisa que não sabe a rede social ela tem uma fundamental importância se ela for bem usada e se dentro daquilo que ela traz haja verdade haja fato se não é fofoca e se tem coisa que atrapalha a vida das pessoas é a fofoca aquela pessoa que se acha que se diz que sabe não sabe nada não participa essa é a palavra participar esse verbo participar esse é o meio é a forma de nós crescermos desenvolvermos que as divergências sirvam para as convergências obrigado boa semana fique com Deus próximo vereador escrito vereador Marcos Viglo com a palavra vereador Marcos senhor presidente colegas vereadores é o público presente retorno a sua tribuna né e uma sessão como a de hoje dá gosto às vezes a gente fazer parte desta esta casa legislativa né queria então aqui parabenizar os vereadores que destinaram as emendas aos seis vereadores que destinaram as emendas ao corpo de bombeiros voluntários essa peleia do caminhão não é de hoje né comandante alessandro a gente sabe bem e temos parcela de culpa nisso também mas parabéns parabéns então aos vereadores o corpo de bombeiros merece e muito essa estrutura nova que está por vir aí o caminhão acho que com esse dinheiro pelo que o senhor me disse pode se adquirir um caminhão em boas condições com alguma ajeitada mais daqui e dali tranquilo eu queria falar só me referindo aqui ao vereador presidente que sugeriu e não quero ser aqui o que joga contra o antepático mas que sugeriu uma audiência pública de trânsito e eu ainda olhei para a vereadora Cátia na hora de outra fizemos uma no começo do mandato convidei um colega meu de autoescola um maninho para vir aqui sentar nessa mesa e sair desgostoso porque não se conseguiu nada durante esse tempo todo fica chato como disse o vereador da guardia o tanto de quebra-mola que nós pedimos de faixa de segurança pegamos agora no pé brincando com a vereadora Verônica que ela pediu ali uma faixa e deu zebra ainda que pintara errado mas não conseguimos a única eu acho que que deu um gol porque mais ou menos foi a da Oscar Matzenbacher falamos com o engenheiro e ele falou na caixa e conseguiu aquele quebra-mola ali da Oscar Matzenbacher daquele calçamento que já está em atraso ali na frente do CIEP então uma parte diretor sim senhor então que se faça uma reunião especial com algum responsável pelo trânsito do município seria mais pode ser mas eu acredito eu posso estar enganado mas inclusive meu amigo diretor de trânsito do município ele não pode tomar um golo d'água se não pedir para o prefeito então não adianta não adianta ele vai morrer de ciente e é meu amigo então no momento que não se dá autonomia para os seus governados no momento que não se dá autonomia para aquela pessoa se delega funções certas para ela não adianta e é um baida do profissional né bom repetindo aqui de novo sobre segurança pública que já foi falado aqui também nessa tribuna mas é necessário que se diga pelo menos com a vereadora Cátia o vereador Laguardia no mínimo umas duas três vezes nós fomos encontrar por sinal do partido de vossas excelências o César Schirmer na época secretário da segurança o deputado branco ali que era o chefe de gabinete depois com a nossa própria bancada também fomos falamos com os nossos deputados então o tanto de envolvimento que nós tivemos tentando buscar de uma maneira ou outra segurança pública no município de Itapas por isso que eu tenho que dizer que eu não concordo que as pessoas venham a essa tribuna dizer que essa casa não se importa com segurança pública isso é uma mentira não pode chegar aqui de maneira liviana e falar simplesmente boca fora que essa casa não se preocupa com segurança pública tá bueno? quero dar os parabéns aqui aproveitando o horário livre ao meu amigo Márcio Lima Santos pelo projeto Mala de Garupa que ganhou hoje o troféu Costa Doce de destaque público e é um baita projeto todos sabemos disso a minha filha até o ano passado participava do projeto na creche Cacilda creche ali é Cacilda é? Cacilda é e chegava em casa falando maravilhas do projeto do professor Márcio e assim por diante então mereciva esse troféu parabéns ao Márcio parabéns à Prefeitura parabéns à Secretaria de Educação porque esse projeto realmente quando eu falo que quando se semeia o tradicionalismo lá na nossa piazada começando a vida é certeza que serão adultos melhores vocês podem ter certeza disso quando eu falo e repito aqui que ainda o CTG é o melhor lugar para criar os nossos filhos eu não falo da boca para fora tá bueno? não quero me alongar muito quero falar do nosso pedido de informação de maneira rápida até para não voltar e não polemizar o assunto né? protocolamos um pedido de informação junto ao ECAD que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais do qual eu também por ser compositor me incluo de vez em quando a gente recebe alguma coisa através das nossas obras né? vamos protocolar já está pronto através da exatoria e da inspetoria veterinária um outro pedido de informação na Secretaria de Agricultura também sobre os maus tratos dos animais porque parece que houve denúncias no roteiro ouvi falar que houve denúncias a gente não tem essa informação correta e ouvi falar também que essas denúncias foram feitas todas por mim eu denunciei e rodei eu denunciei e rodei junto com o grupo Quinto Manancial por isso que mais eu estou aqui em defesa da minha agonizada né? então só para esclarecer gente nunca jamais eu faria uma denúncia de um evento que eu fui um dos precursores a trazer de volta para a TAPS nunca por mais que falem por aí de repente o cara não foi contratado para fazer show ele está queimado e vai denunciar o evento denunciou o evento o maior absurdo a maior mentira eu digo para vocês que é a maior mentira que já profanaram sobre minha pessoa nesses últimos tempos é o lado ingrato da política é esse tá? então quero dizer que não houve denúncia nunca houve denúncia e e as pessoas tem que entender o seguinte daqui a pouco aquele marca e desmarca verba para o abrigo puxa para cá federação do laço faz não a comissão faz juntamente com o CTG chove um monte de chuva horrores de milímetros de chuva o dia das mães vários fatores que agregam para que se possa ter um pequeno público e aí tu botar simplesmente esse fracasso no colo de outra pessoa tipo eu tipo meu grupo musical não não é certo quem inventou essa mentira vai aparecer porque nós estamos investigando estamos indo atrás através dos pedidos de informação então é uma coisa que não dá para admitir usar o nome da nós de pessoas que trabalhamos em prol do Rodenho nas duas primeiras edições fomos um dos responsáveis para que ele voltasse para a TAP que estava há 12 anos sem Rodenho sem envolvido o nome numa porcalhada que estão falando da gente então só para deixar claro aqui que isso vai vir às claras que se não houve denúncia pode não ter havido agora tem denúncia porque eu comuniquei o ECAD comuniquei os órgãos todos responsáveis por isso então aí a gente vai botar as claras para saber de onde é que saiu essa conversa fiada essa conversa mentirosa uma parte vereador sim senhora vereador justamente e tu foste o mentor mesmo do Rodei porque se não fosse a tua iniciativa convidar todo mundo para vir para a praça aqui o Rodei não tinha saído até hoje então a iniciativa sim foi tua agradeço vereadora deixe um abraço apertado fiquem com Deus e até segunda-feira que vem se Deus quiser próxima vereadora escrita vereadora Rosane Pinzão Garcia declino próxima vereadora escrita vereadora Verônica Duarte Alencastro peça a palavra com a palavra vereadora Verônica retorno a essa tribuna mas vou ser breve quanto a nossa reunião com o promotor na semana passada eu fiquei presidente surpresa mesmo porque pensam bem faz mais de 10 anos que o pessoal ali da comunidade do Gutiá e Capivaras até hoje não tem água e conforme o promotor nos disse que falta uma retro escavadeira que aqui na prefeitura só tem uma e por isso que não foi feito então pessoal eu pergunto para vocês mas será que é tão difícil alugar uma retro escavadeira ou até pedir emprestada tanta gente aqui em TAPS tem uma retro será que não poderia emprestar para fazer esse trabalho esse serviço e deixar o pessoal os coitados lá sem água até dia de hoje de 2019 então eu acho assim tem alguma coisa que não está fechando bem porque impossível não conseguisse resolver uma situação assim simplesmente para uma retro e deixar aquele pobre daquela gente lá sem água e muitos moradores ali até mesmo já abriram o seu poço até mesmo lá já abriram mesmo com os próprios dinheirinhos que muitas vezes sem dinheiro mesmo não sei como é que conseguiram o pessoal muitas vezes sem tomar banho que eu tenho alunos lá do Butchá que nem banho água para banho eles não tem os bombeiros voluntários que estão ali muitas vezes já levaram água lá para essas residências uma parte vereadora uma parte vereadora só para constar que na reunião estavam presentes Silvio Rafael prefeito municipal Verediana Rodel Viega secretária municipal do meio ambiente Roque Schmidt procurador do município Mário José Lide gestor da Corsã José Homero Finamor e Pedro Antonassi Maia também pela Corsã então é difícil pessoal é muito difícil e vejam bem por causa de uma retroescavadeira a gente sabe que a prefeitura só tem uma mas a gente consegue tá tem muita gente que tem retro aqui no nosso município e ficar toda essa pessoal há mais de 10 anos quantas vezes já passou governo já passou de novo de novo e a coisa continua então é muito triste espero que o promotor como disse para nós que vai já atuar essa situação que está acontecendo que aqui nesse eu acho que tu já leu também mas eu posso ler novamente com relação ao fornecimento de água nas localidades Capivaras Butchá e Pinvestre atualmente inexistente foi proposto pela Corsã que o município possa disponibilizar uma máquina retroescavadeira para abertura dos valos necessários à instalação de tubulação para entender estender a rede de fornecimento a tais localidades que seria Butchá Pinvestre e Capivaras em tal hipótese informou o representante da Corsã a obra em extensão da rede poderia ser realizada em prazo breve inferior a 60 dias pessoal 60 dias para fazer essa obra claro o prefeito argumentou que se dispõe somente de uma reta escavadeira tudo bem que se tem uma reta escavadeira não sendo possível afastá-lo do serviço que atualmente realiza aventou a possibilidade de alugar uma segunda máquina por curto período a fim de atender o postulado pela Corsã ficou acertado que o município apresentará respostas nos autos à Corsã no prazo máximo de 30 dias indicando a data em que disponibilizará a máquina retroescavadeira própria ou alugada a Corsã para as obras de expansão da rede de fornecimento de água às localidades Buchá, Capivaras e Pimvest então pessoal é muito difícil colegas vereadores e público presente uma situação dessa por causa de uma reta escavadeira e aquele pessoal ali que a gente passa seguidamente das capivaras né vereador Simich e tu vê a situação que tu planta por ali o que que acontece com eles sem água e precisando ser levada a água para eles beber muitas vezes nem banho se consegue tomar vamos fazer uma reflexão presidente e vamos ver o que que mais nós podemos fazer em relação a essa situação espero que o prefeito também que se estiver ouvindo que consiga resolver essa situação que é mais de 10 anos conforme eu disse para vocês aqui é muito triste tá uma boa semana a todos próxima vereadora escrita vereadora Cátia Ribal próximo vereador escrito Eduardo Simich peço a palavra com a palavra o vereador Eduardo saudar a todos novamente esses 10 minutos são muito curtos para a gente colocar tudo que a gente passa aí que a gente vê mas eu quero dizer o seguinte saudar a todos novamente para quem está ligando o rádio agora por respeito para quem está ligando o rádio agora quero dizer o seguinte que eu durante dois anos agora mais de dois anos dois anos e quatro meses mais precisamente dois anos e cinco meses eu faço aqui nessa tribuna colocações no sentido de tentar demonstrar que o governo não tem capacidade que o governo é incompetente que o governo gasta mal o dinheiro público gasta onde não deveria gastar e deixa o serviço básico por fazer mas eu não preciso fazer mais isso porque os próprios vereadores que defendem o governo normalmente que votam a favor do governo já estão fazendo tal o tamanho da incompetência do governo uma parte eu não vou lhe dar a parte porque a senhora teve dez minutos eu tomei na corrida que dez minutos não tem tempo tá bom eu quero então colocar da seguinte maneira porque a gente fica observando a gente fica vendo hoje ouvi falar nas capivaras que não tem retro aí vi que o governo gastou há poucos meses atrás há mais de um ano atrás talvez quatrocentos mil reais alugando uma retro escavadeira hidráulica alugando uma reta escavadeira uma reta escavadeira que agora eu entreguei lá na prefeitura cem mil reais de uma emenda parlamentar do deputado Onyx Lorenzoni com mais 230 mil de uma emenda do deputado Sérgio Moraes que foi conseguida pelo presidente do sindicato rural doutor Genésio Moraes será comprado uma escavadeira então a gente tem que ajudar o governo e mesmo ajudando o governo com as emendas aqui em positiva dos vereadores e com as emendas federais que estão vindo ainda conseguem fazer atrapalhada para os ouvintes que não estão não sabem o que é que é emenda é dinheiro é dinheiro que vai para o governo mesmo dinheiro que está sendo repassado aos bombeiros voluntários para comprar o caminhão agora o mesmo que foi repassado 28 mil que eu repassei há poucos meses atrás está sendo repassado e a gente ouve aqui nessa tribuna questões tipo pintou a faixa de segurança errada é muita falta de competência é muito amadorismo é muita falta de vontade de trabalhar 16 anos meu Deus do céu a gente não está falando de 4 meses agora mandando pedindo para trocar a secretaria nome da secretaria de assistência social em vez de trocar o nome da secretaria de assistência social apagar das luzes falta um ano e meio deveriam formar uma comissão para buscar emprego para TAPES meu Deus do céu para trazer empresas para TAPES para incentivar os comerciantes que já estão em TAPES instalados não se vê nenhum movimento um caminhão velho aí trocando lâmpada uma iluminação pública pífia arrecadando um horror de dinheiro talvez mais de 50 mil por mês não consegue ter um caminhão decente mentiram aqui há uns anos atrás que eu botar a lâmpada de LED que eu comprar caminhão votaram para aprovar isso aí eu era vereador votei contra mas aprovaram então a gente só vê coisa errada nesse governo a gente vê falar agora recebi também pedido de informação três vezes vou fazer o mesmo pedido de informação amanhã estarei encaminhando ao setor jurídico da casa abertura de um processo conforme o regimento interno da casa se algum vereador quiser assinar comigo já fica convidado para tentar resolver esse problema três vezes o mesmo pedido para saber do embasamento legal porque que cobra o curativo lá no hospital para quem é pobre que vai lá fazer o curativo quero só saber da parte legal dizer que é SUS que não sei o que isso aí não me interessa eu quero saber do embasamento legal e para onde que está indo o dinheiro dos curativos que são cobrados aí veio três vezes já o mesmo pedido 90 dias 90 dias para receber para responder o pedido de informação e não responder assim como não respondeu do licenciamento ambiental lá da escola agrícola que está fechada e aí a gente só vê esse tipo de coisa é máquina alugada por 400 mil é o cemitério lá aberto a população de Tapes vivendo essa barbárie terrível lá tendo a sepultura dos seus entes queridos violados aí a gente vê a casa da Secretaria da Educação que é da família da Secretaria da Educação alugada fiquei sabendo que está fechada porque desabou o teto porque está chovendo para dentro eles estão tudo amontoados ali na prefeitura e aqui ela não quis dizer diz que está indo ali porque está quase pronta a obra falta um ano mais de um ano para ficar pronta talvez mas já estão tudo lá e ficaram quietos mas é porque desabou o telhado a casa é 3 mil reais aquela casa ali aproximadamente o aluguel e a prefeitura está pagando e o aluguel está correndo e a do presidente do PDT ou do ex-presidente do PDT do senhor Cláudio Garcia casa e eu já denunciei no Ministério Público e eu já denunciei então não adianta fazer denúncia assim como não adianta fazer audiência pública que teve uma audiência pública aqui do trânsito o governo está terminando falta um ano e meio e a gente sabe que um ano e meio o governo não consegue fazer mais nada em especial aquele que está saindo aquele que está entrando tem mais dificuldade porque está aprendendo ainda o que está acontecendo no governo agora aquele que está saindo que não fez faltando um ano e meio não faz mais nada ele vai só contratar cabo eleitoral a partir de agora para botar dentro de secretaria e quando eu falei nessa reforma que eles estão fazendo na secretaria da assistência social eu quero dizer o seguinte TAPS tem oito assistentes sociais com 16.600 e poucos habitantes Camacuã tem sete assistências sociais com quase 70 mil habitantes então ao invés de botar assistente social de estar entregando remédio de estar levando comida traga um emprego para a cidade forme uma comissão e vá buscar um emprego crie uma situação favorável para as empresas que estão lá em TAPS e para as que estão aqui em TAPS não fecharem as portas porque do jeito que está indo TAPS vai virar uma cidade de faroeste se esse governo permanecer porque corre todo mundo que está aqui com a falta de emprego com o problema na saúde cobrando um curativo de um pobre lá no hospital com o cemitério havendo aquelas barbares que tem lá botando dinheiro fora com o rodeio mal planejado que não tem uma secretaria de turismo lá com gente espechando lá dentro e na véspera do rodeio vem aqui na câmara perguntar se o Piquete quer organizar o rodeio o Piquete não quer organizar o rodeio o Piquete quer laçar no rodeio ele tem que organizar o rodeio o secretário do turismo os funcionários que estão lá ganhando com toda a logística para isso com o telefone com a internet com o carro para isso então a gente só vê barbaridades nesse governo de TAPS mas ainda bem que numa sessão como hoje eu vejo todos os vereadores mesmo os do governo falando mal do governo dizendo que o governo repassa uma insignificância ali para os bombeiros que deveria incentivar os bombeiros dizendo que não pode formar convênio com os bombeiros e pode formar convênio com os bombeiros eu desafio aqui qualquer pessoa que queira me provar que não pode formar convênio porque é o mesmo discurso que não pode pegar os estudantes que estão fora do perímetro rural e eu levei lá para o Ministério Público e lá todo mundo todo mundo concordou quando a gente fala parece que a lei entra em primeiro plano não pode mas quando o Ministério Público fala é o mesmo governo que não plantou uma muda de árvore em 12 anos lá no Parque de Rodeio porque diz tem a capacidade de mentir e dizer que a FEPAM não deixa plantar árvore que não bota uma pedra ali na João Ataliba avô para conter a enchente porque a FEPAM não deixa agora alugar casa superfaturada pode pagar casa de 400 a escavadeira de 400 mil reais pode deixar o cemitério à mercê de marginais pode em detrimento da população de Tapes então a gente chega no fim do governo vendo tudo isso que acontece e graças a Deus agora parece que os vereadores que apoiam o governo que votam a favor do governo também já estão reclamando porque o quebra-mola ali na frente da escola rebelo tiveram que desmanchar duas ou três vezes para acertar a ponte do passo fundo mais três vezes dinheiro público posto fora pela incompetência desse governo que está há 16 anos vai para 16 anos instalado dentro do município de Tapes muito obrigado uma boa semana a todos nada mais havendo a tratar declaro encerrado os trabalhos legislativos desta reunião plenária ordinária e aí o 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 e o A CIDADE NO BRASIL